...com um convidado que eu não tenho nem roupa pra isso. Já, já a gente vai falar dele. Mas antes eu tenho um recado sobre cortes. Se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você pode ter. A única regra é, espera o nosso vídeo finalizar, acabar de fazer o upload e aí sim você posta o seu corte. Mas nós temos o nosso próprio canal oficial de cortes aqui na descrição. Mas assiste o vídeo na íntegra que essa conversa vai ser do caramba. Eu sou a Yasi e eu estou aqui com ela. Cris Paiva, tudo bom, gente? Temos mais um recado, porque agora nós estamos com os nossos bits na Twitch. Eu não sei nem falar isso. É a primeira vez na minha vida que eu pronuncio essa frase. Bits na Twitch. E como funciona, Yasi? Explica pra gente, a galera que está assistindo pela Twitch, vai poder mandar os seus recados agora? É isso, Yasi? Exatamente, Cris. É o seguinte, você pode mandar 15 mensagens. As primeiras 5 custam 300 bits. As segundas 5, né? Custam 600 bits. Eu não estou sendo muito didática. É a primeira vez que eu faço isso. E as últimas 5 custam 1200 bits. Isso quer dizer que a gente tem um limite de 15 mensagens. Então, a cada 5 mensagens, seja rápido, porque a cada 5 mensagens sobe o valor. É tipo aqueles ingressos de festa, sabe? Primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. Exato. Se você pretende mandar a mensagem, mande logo. Fora isso, nós temos o quê? A possibilidade da galera anunciar a sua marca aqui? Fazer uma propaganda gostosa e deliciosa com essas duas incríveis apresentadoras. Olha essa voz. Olha essa voz. Compre o produto dele. É isso. Você pode mandar aqui a sua publicidade, o seu anúncio, a sua divulgação, o seu produto. Pela barganha de 5 mil bits. 5 mil bits. 5 mil bits. Mas mande sua pergunta para o nosso convidado, que vocês vão se arrepender se vocês não mandarem. Mande uma mensagem boa pra gente, uma mensagem de luz, de gratidão. Isso. A presença do nosso convidado, Cris. Você pode mandar até mensagem perdida no casamento. Vai perder dinheiro porque a gente não vai aceitar. Mas se você pode mandar, você pode. A gente vai te notar. Bom, o nosso convidado hoje, eu já falei, eu já contei inclusive lá no Dilopes que a gente foi lá gravar, eu fiquei desesperada porque eu fui convidar ele achando que ele ia falar, se enxerga menina, até parece que eu vou lá bater papo com vocês. Eu falei, meu Deus. Nada a ver esse formato. É, vocês estão loucas. Olha pra minha cara. E ele foi um amor de pessoa, me ligou. Eu não sabia nem, falei, meu Deus do céu, como é que me liga? Eu não sei, meu celular não sabe nem identificar a chamada dessa pessoa. Sabe nem falar alô. Fiquei desesperada que eu tava no ar na hora. Eu falei, meu Deus, como é que desliga o telefone na cara de Derico? Você não desliga o telefone na cara de Derico. Sim. Derico. Sensacional. Uma honra, cara. Que honra. Que honra ter você aqui. Muito obrigado. Convite carinhosíssimo. Feito por você, Cris. Como é que eu vou negar? Eu fui abusada. Foi abusada. Não, você foi... Que a gente nunca tínhamos nos falado. É, não. Nunca tínhamos nos falado. A gente se confraterniza no grupo. Mas a gente nunca tínhamos nos falado. Mas eu entendi, através do timbre da sua voz, que você... O desespero. Não, mas é muito legal. Muito bom. E eu causo esse furor mesmo nas pessoas. As pessoas ficam enlouquecidas comigo. Sim, sim. Chegou lá embaixo, tinha uma fila de fãs. Nossa. Passou assim a mão. Olha, derica, derica. Deixa eu pegar no seu rabo. Nesse ali, nesse daqui. Sim, sim, sim. Bom, aí também a pessoa pode pedir o rabo que ela quiser. Lógico, eu posso dar ou não. Exato. Fica aí, livre abrido. Arrissi. Que maravilhoso ter você aqui. A gente sempre gosta de conhecer o nosso convidado e entender... Porque assim, você é conhecido pela música, né? Todo mundo conhece você pelo seu talento musical e tal. Pelo sexteto. Pelo sexteto. Sim. Que começou quarteto, virou quinteto, depois sexteto, depois voltou a ser quarteto. Vamos querer saber tudo isso. Pode começar de onde você quiser, porque a gente quer saber em que momento da sua vida a música chegou. Você chegou na música, a música chegou em você. O que foi que aconteceu? Olha, a primeira coisa que eu vou falar aqui é que eu tive o privilégio de, quando eu cheguei aqui hoje, ter jogado uma partida de fliperama. Lá no nosso lounge. Porque vocês no lounge têm duas máquinas de fliperama. E uma delas é o Space Jam, da qual eu realmente tive o privilégio de jogar durante muito tempo. Então, eu voltei à minha origem de gamer da época minha, né? De que era de fliperama, que não existe mais. E aquilo me causou um negócio de uma... Nostalgia. Nostalgia. Não melancólica, mas uma nostalgia boa, bacana, assim. Então, eu queria externar a todos aqui presentes que essa massacidade... é uma sensação muito gostosa de se ter. Você foi direto lá, né? Puta, eu não fiz outra coisa. Porque estava todo mundo meio nos seus afazeres lá, não sei o que. Eu fiquei quieto e tal. Aí eu vi a máquina e falei, eu preciso pôr ficha. Ele, não, imagina, é só apertar. Pô, a hora que ele apertou, saiu a bola. E eu falei, ah... Nossa, aí brincou. Pô, licença. Aí comecei a jogar e me resgatou ideias de faculdade, cursinho. Isso eu estou falando, eu estou com 54 anos, eu tinha 17, 18, faz 37, 36 anos. Então, é uma época muito bacana de lembrar e que não tem muitos argumentos para lembrar. Então, a máquina de fliperama foi um argumento para eu lembrar dessa época. Foi uma época muito legal, muito bacana, que eu tocava, produzia outras coisas, né? Tocava com um monte de gente diferente das de hoje. Arrigo Barnabé, Itamar Assumpção, fazia parte de projetos de música que hoje não existem mais. Lira Paulistana, os projetos que tinham de aglomeração, mas de junção de ideias de música e de projetos e de coisas assim, que são muito... que fizeram história, né? A partir disso, criou-se outros nichos de música, outros grupos, outras... Até gente que de lá começou a ser músico, que partiu dali para se tornar profissional e tal. E eu era moleque, cara, eu era muito moleque. Então, tudo isso me lembra a maquininha de fliperama. Te levou para outra época. Caralho, que demais. O nosso lounge é muito gostoso ali embaixo. É para deixar você à vontade. Não, e eu estava preocupada porque eu estava aqui em cima já, eu estava gravando uma outra coisa, eu estava aqui em cima terminando, e a diferença do tempo da chegada do seu foi coisa de dois, três minutos. Eu estava estacionando, eu vi ele chegando. É, a hora que você desceu, eu estava jogando. Foi. E eu estava preocupada, e aí a minha filha estava lá embaixo, eu falei, Mar, estou terminando aqui, dá uma assessoria aí, vê se ele quer tomar uma água. Ela mandou mensagem e falou, ele já está aqui jogando. Já foi, já. Foi muito legal, cara. Muito legal. Eu lembro de época de faculdade, porque assim, é uma época muito particular, né? A época da faculdade. Você vê os filhos, eu tenho dois filhos, tenho um neto, seu avô, né? Então, você vê os moleques hoje, a relação deles com a faculdade é uma coisa diferente do que era, da nossa época. As faculdades eram diferentes, as coisas eram diferentes, né? E aí você relembrando isso, você tem um parâmetro, mesmo que seja momentâneo, mas você tem um parâmetro do que era, cara, de como você se sentia na época. Pô, eu jogando aquela máquina hoje foi demais, cara. Eu falei, puta, bicho, olha eu aqui jogando. Olhar para o lado e ver se tinham meus amigos, e a galera estava lá. Aí você começa a lembrar dos amigos, quem eram os caras, com quem você lidava. Muito legal. E você falou que nessa época você já estava envolvido com a música. Pô, eu sou envolvido com a música desde os 5 anos de idade. Eu tenho 49 anos de música e 45 anos de profissão. Eu me tornei profissional da música com 9 anos de idade. Caramba, louco! Foi a primeira coisa que eu fiz profissionalmente com música, eu tinha 9 anos de idade. Tocando o quê? Flauta doce. Foi o primeiro, porque assim, eu sou de uma família de músicos, todos pianistas. Então eu tive a... já era tipo os deuses, né? Já dizem que o seu destino já está traçado e tal. Então eu ia ser pianista, não tinha como, né? Só que eu assoviava com um ano de idade. E eu sou o mais novo da família. Então minha mãe me via assoviando e falava assim, ah, o Deriquinho e tal. Olha, ela sabia onde eu estava, porque eu ficava assoviando o dia inteiro. Ah, o Derico está lá em cima, o Derico está no banheiro, o Derico está tomando banho, o Derico está lá em cima. Imagina um bebê de um ano assoviando. Eu assoviava com um ano de meu filho. Gente, que maravilhoso, você tinha um GPS. Sim, sim. Toda criança deveria vir com um GPS. Exatamente. E o meu filho também. Meu filho começou a assoviar com um ano de idade. Mas não é coisa, ah, puxa, que talento. Não, é uma facilidade que você tem e aí você pode ou não desenvolver. E aí a minha mãe sábia, dona Mercedes Matar, pianista. Através dela é que a família se colocou na música, porque meu pai não tinha nada a ver com isso. Era economista. Ele que financiava. Minha mãe... A família Matar que... É, a família Matar a gente é... Que tem o Pedrinho Matar. O Pedrinho Matar era meu tio, irmão da minha mãe. Minha mãe lembrou dele quando falou que você vinha aqui. Ela falou, Pedrinho Matar é tio dele. É, meu tio. E aí toda a família é pianista. Até o tio, irmão da minha mãe, todo mundo. E aí a minha mãe me deu uma flauta doce. Ela falou assim, ah, Alderiquinho, eu vejo que podia tocar um outro tipo de instrumento. Vamos experimentar, já que ele é assovia. E me deu uma flauta doce, que é um apito, na verdade. É uma extensão do assovio. E eu cheguei da escola um dia, isso também me lembro perfeitamente, porque eu cheguei da escola, tinha cinco anos. Eu tinha uma flauta dormindo no sofá, assim, um instrumento parado ali, de plástico ainda, umas flautas bem rústicas, assim. Mas uma flauta. Eu fiquei até os... Até meu pai viajar para trazer uma flauta para mim de presente, que era uma flauta de madeira já, uma flauta bloco, que chama, que aí era uma flauta top e tal. Mas até lá eu fiquei com essa flauta que eu ganhei da minha mãe, de plástico. E eu cuidava dela. E era uma flauta de brinquedo. E eu ganhei concurso com ela. Eu toquei, eu fiz recital com orquestra com ela. Com uma flauta doce de plástico. Meu Deus! E você tirava as músicas de ouvido ou tinha a partitura assim? Não, não, eu sabia ler, sempre soube. É um estudo que eu sempre tive, né? Não acredito, cara. De leitura e tal. É. E aí eu fui... Autodidata? Não, tive mestres, grandes professores. Minha mãe, todo o dinheiro que meu pai ganhava era para bancar a nossa escola e o estudo de música. E quando dava, comprava instrumento para nós. Então, assim, como eu era muito pequeno, não tinha a relevância de você comprar um belo de um instrumento para esse moleque tocar e tal, não sei o quê. Mas minha mãe, por exemplo, teve uma época que ela tinha oito pianos em casa. Em casa. Oito. Meu Deus, cara. Então, porra, onde você ia, tinha piano. No quarto do meu irmão, no estúdio, na sala. Mas piano de orquestra sinfônica, velho? Não, não, não. Era piano, aqueles pianos de armário, sabe? Minha mãe foi ter um piano de cauda mesmo, muito tempo depois. Mas ela sempre teve pianos assim, pianos daqueles de armário, de parede e tal. E pianos bons e tudo mais. Eu era o único que não tinha essa prerrogativa. Eu não tinha, porque eu não era pianista. Então, meu pai foi me dar uma flauta bacana depois de muito tempo, já sabendo que eu estudava, que eu já tinha caminho e tal. Aptidão, caminho. Aptidão e tal. Mas é... E eu toquei com essa flauta de plástico, cara. Incrível. E ganhou concurso. Hoje, terça-feira. Eu estava domingo na casa do meu cunhado, lá em Indaiatuba, que eu sou de Indaiatuba. E o meu neto, o Enzo, pegou uma flauta igual. Só que a minha era marrom, a que ele pegou era branca, de plástico. Uma flauta. E começou na piscina. Ip, 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 brincar. Aí todo mundo, ah, mas o Delico está aqui. Pô, Delico, eu quero ver você pegar essa flauta aí e tocar uma coisa e tal. E eu estudei aquilo durante muito tempo. Eu não tenho mais a sequência de estudo e de prática e tal, mas eu sei. E eu estava dentro da piscina, cara. Era tipo fim de tarde. Eu peguei a flauta, dei uma secada e comecei. Ah, eu comecei a tocar umas músicas barrocas, umas coisas que eu lembrava. Mas... E todo mundo parou, cara, para ficar ouvindo assim. Eu falei, cara, mas isso aqui é muito fácil. Ah, pede aí qualquer música pop. Aí começaram a pedir música. Eu comecei a tocar umas Ivete Sangalo. Na flauta doce. Então, assim, para quem quer começar a estudar, molecada, que não tem tanto recurso, mas tem vontade de tocar, a flauta doce é demais. Por isso que nas escolas, o ensino mais básico... É um instrumento de iniciação musical, de musicalização, instrumento de percussão, flauta doce, xilofonezinho, sabe? Aquelas coisas assim que você não dá nada. Pô, aquilo lá dá um estímulo para quem... Te abre um caminho para a música. Não faça ideia. É isso aí. E aí, depois? Então, aí, cara, eu comecei a ganhar uns concursos, comecei a fazer uma carreira... Aí comecei a tocar flauta transversal, passei da doce para a transversal. Mas tocando música clássica, barroca? Tocando música clássica. Tocando música erudita, né? Na música barroca, na época, quando eu tocava flauta doce. Então, eu toquei muita coisa de bar, muita coisa de... Loiê, Telemann, Mozart. E eu tinha meu quarteto. Minha mãe tocava piano comigo, então ela era minha partner. Era eu, ela. E teve uma época que eu tive um quarteto, que era mais um violista e uma arpista. O violista era o Pérez de Vorec e a arpista era a Leda Natal. Pronto. A gente tinha um quarteto, tocava e fazia recitais e tal. Aí eu passei para a flauta transversal, dei um upgrade. Eu já tinha lá meus 10, 11 anos. O cara tinha um quarteto, tá? Já tinha mudado de instrumento com 10 anos de idade. Muito moleque, bicho. Muito moleque. No meio de vários adultos. Muito moleque. Eu estava resolvendo se a minha Barbie ia namorar o Ken ou se ela ia para a festa com a outra amiga. Ela ia comendo areia, quebrando o braço. Eu brincava de forte a paz. Tinha a minha coleção de carrinhos. Tenho até hoje uma coleção de carrinhos. Sempre gostei de brincar. Jogava bola. Meu vô me dava velotrol, essas coisas. Então eu tinha tempo para tudo. Inclusive para estudar flauta. E aí teve uma época em que eu fui para um festival famoso, tem até hoje, que é o Festival de Inverno de Campos de Jordão. E eu fui para lá em 1981. 1980 para 81, exatamente. Eu tinha 13 anos de idade. Não, em 80. Tinha 13 anos de idade. Fui para lá. Fui passar um mês lá. Estudando com grandes mestres, tocando na orquestra e tal, não sei o quê. Chegou no último dia, a gente fez um recital no Teatro Municipal de São Paulo, dia 31 de julho de 1980. Fizemos um recital no Teatro Municipal. E aí tocamos e tal, foi lindo e tal. Veio um maestro, que é um grande maestro, que era amigo da minha mãe, Eleazar de Carvalho. Ele chegou, quando acabou o concerto, ele chegou assim e falou, Mercedes, está na hora do Derico dar um up e vamos levar ele para estudar na Alemanha. Eu vou dar uma carta de referência. Você pega uma carta de referência na época do maestro como sendo o Eleazar de Carvalho, é o que você pegar uma carta de referência do João Carlos Martins hoje, do Zakarabtchevski, do cara topo da cadeia elementar. Eu entrava em qualquer lugar. Isso dia 31 de julho de 1980. Acabou, fomos embora para casa, meu pai pediu uma pizza, a gente foi comer, estamos lá na sala de casa. E também uma outra coisa que eu não me esqueço, minha mãe chegou para mim e falou assim, bom, e aí Derico, meu pai, o Sérgio, e aí, como é que vai fazer? E eu falei, putz, mãe, eu gosto dos meus amigos aqui, tenho minha vida aqui, escola, minha banda, eu já tocava, eu já fazia parte de uma banda chamada Ânima, que era uma banda de música instrumental, tinha cantores também, mas era uma banda que tinha muito ver instrumental, e eu era flautista, moleque, todo mundo já tinha entrando na USP, e eu estava na escola, eu estava na sexta série. Inacreditável, velho. Inacreditável. Mas assim, ao mesmo tempo, era muito legal, porque me dava uma liberdade muito grande, porque eu já trabalhava, então eu tinha a minha grana, eu nunca ganhei a mesada do meu pai, nunca meu pai chegou e falou, Derico, pega aqui um dinheiro para você ir lá tomar um sorvete. Nunca, nunca tive isso. Então assim, e isso tudo com a música. Não teve, não tinha outro trabalho, outra carreira. E aí eu falei, mãe, eu estou com as coisas aqui e tal. Ela falou assim, Derico, você que sabe, porque se você for para a Europa, você vai ter todos os subsídios, todas as coisas, e você vai ser um grande flautista mundial. Eu falei, mas então, eu não quero ser um grande flautista mundial. Eu tenho 13 anos. Então, faz o que você quiser. Eu falei, mãe, mas só que é o seguinte, eu não vou. Mas eu prometo para a senhora que eu vou me tornar um músico famoso aqui no Brasil. A senhora vai ouvir muito falar de mim, tocando música, tocando flauta. Eu vou ser um grande flautista no Brasil. E aí a minha meta era tocar na banda do Caetano Veloso. Eu falei assim, para mim, o sucesso era tocar na banda do Caetano Veloso. E eu estudava sete horas por dia. Assim, coisa insana. Ao mesmo tempo, jogava bola, namorava e tal. E aí comecei a tocar sax. Passei para o sax. Como é que você passou para o sax? Então, porque era uma questão de mercado. Ninguém procurava um flautista, porque eu queria. Tinha jazz, tinha blues. Ou eu ia continuar na música erudita, que estava muito legal. Ou se eu quisesse realmente tocar na banda do Caetano Veloso, eu tinha que pular o muro da música erudita e tocar música popular também. Não só pular o muro e acabar com tudo. Não, eu ia abrir uma porta no muro e ia tocar, transitava, voltava para a erudita, tocava popular. E isso me impedia, porque a flauta não era um instrumento muito requisitado. Não tinha uma sedução como tem o sax. E a digitação, a coisa de você passar para cá, é muito... A embocadura não, mas o resto é sossegado. O início de Chega de Saudade é flauta, não é? Então, depende do... Sim. É, mas tem canções, tem gravações com voz, mas tem a introdução, pode ser de flauta. Então, bastante coisa no MPB dessa época. Tinha. Tinha flauta. Tinha jazz, tinha Robert Law, tinha muita gente. No rock and roll, tinha o Diatro Tool, que tocava... O Ian Anderson tocava flauta, no rock. Então, eu tinha uma vertente que poderia, sim, a flauta ser usada. Mas no Brasil, não era uma coisa muito... Tinha o choro. Não era aclamada, não. Aí eu falei, quer saber, eu vou começar a tocar sax. Aí eu comecei a tocar sax, eu tinha 15 para 16 anos. E, paralelo a isso, eu já tocava violão, que eu compunho umas coisas, gostava de tocar violão. Comecei a tocar contrabaixo elétrico também. Então, eu tinha um setup que era flauta, sax e contrabaixo elétrico. Aí eu comecei a trabalhar que nem louco. Acompanhando artista, fazendo parte de banda e tal, não sei o que. Aí eu fiquei, fui para a noite, toquei em bar, boate. Banda de baile, gafieira. Fui fazer o diabo. E a música erudita foi ficando, foi ficando até uma hora que acabou. Não tinha mais. E nesse momento, eu casei. Porque eu casei... Com quantos anos? Cedo, eu casei cedo, cedo. Eu casei era umas sete e meia da manhã, mais ou menos. Não, eu casei novo, eu tinha 21. 21 anos. E quando eu casei, eu já, eu tinha lá, dava minhas aulas, minha mãe tinha uma escola e tal. E eu tocava na noite. Eu era músico da noite. Só que eu tinha a minha bagagem de música erudita. Aí um dia eu estou sentado em casa, isso dois anos depois, eu entrei no Jô com 23. Novão também. Novaço. Muito. Eu fiquei 28 anos lá, eu saí de lá, eu tinha 50 para 51. Exatamente. Novo também, cara. Sim. Você ficou mó tempão lá, fez uma carreira e ainda estava com o Céu. Eu tenho mais tempo de Jô do que sem Jô. Do que sem Jô. É. Exatamente. É isso aí. E aí um dia eu fui para a escola, tinha um recado. O maestro Edmundo Villani Cortes te ligou. E o que acontecia, cara? Quando eu estava na minha carreira de música erudita, a minha mãe, que era muito conhecida e tinha um fluxo muito grande nesse meio de música erudita, o que ela fazia, cara? A gente tinha um repertório e eu tinha muita coisa que eu tocava de músicos brasileiros, compositores brasileiros. E ela fazia eu dar uma audição das músicas que eu tocava para os compositores, o que facilitava muito, porque o cara chegava e falava assim, não, 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 não é assim, é assado. A mesma coisa se eu chegar para Mozart, tocar uma música para ele e falar, não, eu não pensei nisso, eu pensei assim, você vai tocar Mozart como ninguém nunca tocou. Então eu tinha esse privilégio, eu tocava para os compositores. Um dos compositores que eu tocava era justamente Edmundo Villani Cortes. E ele era o pianista do então Quarteto 11 e Meia, que foi o primeiro ano que o Jô entrou e eu entrei no segundo ano. O primeiro ano que o Jô fez era um quarteto, era o maestro Edmundo, o Bira, o Miltinho e o falecido Rubinho, que era o guitarrista, que não falava nada, o Barbudão. Aham, sei. Isso era em qual emissora? Não, no SBT. No SBT, tá. Aí eu cheguei para dar aula, tinha um recado, o maestro Edmundo te ligou aí, meu, não tinha celular, era recado mesmo. E aí eu liguei para ele, eu lembro até hoje o número do telefone, cara, olha que coisa. Você tá brincando. Juro, 203-8808. Ele ligou para ele e ligou para a Cris Paiva. Ele não mudou o vento? Eu só liguei para duas pessoas. Em toda a minha vida. E aí eu... Qual era o número? 203-8808. Meu Deus. É, puta, não esqueço, cara. Não esqueço. Aí eu liguei, falei, maestro, tudo bem, tudo bem? Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, tudo bem? E aí contou uma história para mim. Pô, você sabe do programa do Jô? E, meu, eu assisti a minha mulher grávida, do Felipe, meu primeiro filho, e eu sentado no sofá com ela vendo o programa que eu via de casa e falava assim, naquelas TVs, Telefunken, RQ, colorado, de tubo, que o Cid Moreira tinha uma parte amarela, uma parte azul e uma parte verde. Era a TV colorida. Puta, incrível, né? Imagina. Aí eu falava assim, sabe quando que eu vou entrar num... Sabe quando que eu vou ter um trabalho desse? Nunca. E a minha mulher grávida olhava para mim e falava, Derico. Eu falava, mas, meu, olha só, cara. É um quarteto de música instrumental que faz parte de um programa de um cara que é formador de opinião, topo da cadeia alimentar. A USB-T tem uma orquestra que esses caras fazem parte. Então, cara, é muito simples você, de um quarteto, virar um quinteto, ou o que quer que seja, porque eles vão atrás de um soprista, de um trompete, ou de um sax, ou de quem for, de dentro da emissora. Por que que eles vão tirar... Já tá lá, né? Não tem cabimento. E outra, os caras têm 45, 50 anos de idade. Eu tenho 22. Imagina. Nunca trabalhou na TV? Não, mas nem... Bom, mas é, puta, que trabalho legal, né? Que seria, porque, pô, tem fundo de garantia 13º, salário fixo, férias, pô, sexta básica. Visibilidade. Pô, ticket restaurante. Aí, cara, nesse dia o Edmundo me ligou, fui lá, ele falou assim, você não quer fazer um teste? Pra mim. Eu falei, Edmundo, quando? Ele falou, não, agora vai acabar o ano, o ano que vem, quando a gente voltar, que vai entrar em férias, eu ligo pra você e você vai lá e faz um teste. Eu falei, pô, mas não tenha dúvida. Agora, por que que você não falou com o teu filho? Porque era o Ed Cortes, que é o filho dele, que era saxofonista, que tocava comigo nessa banda Anima. Eu era flautista e o cara era o saxofonista. Ele falou, é, pois é, eu falei com o Ed, mas ele não quer. Ele falou que não, que ele tá pensando em fazer uma outra coisa, quer viajar pra Florianópolis. Ele falou assim, fala com o Derico. Mas eu falei, mas o Derico é flautista. Ele, não, tá tocando sax também agora e tal. Ele já faz um tempo que ele tá estudando e tal, não sei o que. Fala com ele. E outro, ele é meio bobão, o Jô vai adorar ele, usa a trança e tal. Ah, você já usava a trança? Já. Aí eu falei, pô, que honra, muito obrigado. E foi, passamos o Natal, passamos o Ano Novo e tal. E eu com aquele negócio na cabeça, pô, me tese no Jô. Aí chegou um dia, o Edmundo ligou e falou assim, ó, Derico, segunda-feira, me ligou tipo sexta, você pode ir lá gravar na Vila Guilherme, lá no estúdio do SBT? Eu falei, posso, tô lá. Puta, aí, bicho, eu passei o fim de semana, eu cortei o cabelo, falei, meu, eu vou nesse lugar, eu vou fazer. Só que era um teste, pô. Fiquei imaginando. Se é um teste, imagina quantas pessoas, tipo fila do Bozo, né? Aí eu cheguei pra gravar na Vila Guilherme. O que que você levou? De manhã, minto, de manhã na segunda-feira, estourou a bolsa da minha mulher. No dia? No dia. Aí a gente já tava com tudo armado, a bolsinha, tudo, não sei o quê, porque tava meio que na iminência de rolar mesmo, né? E eu, cara, era um músico de noite. Então, eu não tinha plano médico, eu não tinha muita grana pra ficar pagando. Então, por exemplo, o esquema pro Felipe nascer era assim, o irmão da minha mãe, que o único que não era músico, que era o doutor João Augusto Matar, ele era chefe da UTI do São Luís. Então, fomos pro São Luís. Já tava no Vasco. O médico da minha mulher, doutor Bento de Toledo Rodovalho, é um irmão, até hoje, meu irmão, querido. Também você vai fazer tudo... Então, ela tava tudo meio no Vasco, assim. E eu ia assistir a operação, já tava armado e tal. Só que, teve alguma coisa... Então, estourou a bolsa, eu peguei o carro, levei a minha mulher e falei pro Bentão, falei Bentão, pô, eu vou gravar o João Zimei. Ele, pô, eu sabia, uma hora ia rolar, porque eu não vejo saxão, eu não vejo um instrumentista de sopro lá. E eu ficava pensando, pô, o Dericão, porque o Dericão, porque o Dericão. Eu falei, bom, eu vou lá fazer o teste, né, cara? Mas, assim, cara, eu queria ver o Felipe e tal. Eu queria ver ele nascer, ele não sabia o sexo, inclusive. Ele falou, cara, vai com calma. Vai lá, faz eu, eu deixo a tua mulher aqui, cara. Vai lá, grava e volta, que vai dar tempo. Ficou 12 horas em trabalho de parque, minha mulher. 12 horas. Ela entrou meio-dia, meu filho, não, 13, porque nasceu a 1h05 da manhã. Aí fui no CBT, pariu o carro, vamos gravar, tal, não sei o que. E começou. Já tinha um terno pra mim. Fui na maquiagem, já fizeram a minha trança, tal, não sei o que. Eu falei, cara, tá muito estranho isso aqui. Esse teste aqui. Que teste é esse? Aí fui lá e gravei. Eram três programas. Que iam ao ar. Eu falei, cara, isso não é um teste. Mas, ao mesmo tempo, fui lá, fiz os três programas. Acabou a noite da segunda-feira. Desceu o Jô com a Dileia. A Dileia Frati era a diretora do programa. O Max Nunes, o Wilton Max. Desceu toda a galera, assim. Pô, que legal. Pô, você é bacana. Porque eu fui lá, fiz, tal, o que era pra fazer. Toquei, dei uma certa jovialidade ali ao grupo, tal. E o Jô falou assim, olha, eu não sei vocês, se vocês estão pedindo pra virem aqui, tal, amigos de vocês. Mas pode cancelar, porque eu vou contratar esse menino. Nossa. Pro Jô Soares falar isso, cara. Mas ele falou, ele se dirigiu pra banda? É, porque quando acabou o ano passado, que ele falou assim, ó, vou aumentar o quarteto pra quinteto, vocês cuidem de chamar amigos de vocês pro teste. Trompetista, trombonista, saxofonista. E o Edmundo foi chamar o filho. E o filho não quis, ele me chamou. Aí o Bira deve ter chamado o Prequeté, o Rubinho chamou o Jericó. Todo mundo que trabalhava no SBT. É muito mais fácil. Eu era o único de fora. E aí, pô, eu vou contratar esse moleque. Menino, menino, não moleque. Vou contratar esse menino. Eu, pô, Jô, muito obrigado, tal. Falou, então eu esteja aqui amanhã e tal, não sei o quê. Isso, dia 7 de março. Seu filho nasceu? Meu filho nasceu a 1h05 do dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Aí voltei pra... Fiquei lá um tempo, porque tinha uma coisa de um trâmite burocrático que tinha que fazer no dia e tal. E me deram a carteirinha provisória da Golden Cross. Puta, eu cheguei no hospital esfregando a carteirinha. Falei, agora eu vou pagar tudo isso aqui. É, isso aqui não vai mais ser de grá. Brincando, né? Mas eu saí de lá com uma capacidade de profissional que eu nunca imaginei que seria possível. Isso pra um músico brasileiro profissional. E aí fiquei, durante um tempo, trabalhando com cachê. Ganhava em dinheiro, o Silvio Santos pagava em dinheiro. Porque eu não era contratado ainda. Eu fui contratado em setembro. Era frila. Era frila, fiquei de março a setembro como frila. E o Collor... Aí você tem que ir lá no guichezinho... Isso, eu retirava a minha grana. Aí abri uma conta, eles começaram a pagar na conta, eu assinava e tal. O Collor tirou o dinheiro de todo mundo. E só eu tinha dinheiro. E eu continuava recebendo em dinheiro, até setembro. Então o que eu comecei a fazer, cara? Eu comecei a guardar. Começava a guardar a grana. Fiquei com dinheiro. Veio a Fórmula 1 pra cá. A corrida do Brasil era em tipo abril. Eu sei que eu tava com uma grana lá. Eu falei assim pra Rê, pra minha mulher. Falei, Rê, eu vou pegar o carro, vou até o Transamérica, onde ficam os pilotos e os técnicos, os... A equipe. A equipe. Eu vou com essa grana aqui, cara. Porque eles não têm dinheiro, cara. Eles estão pagando tudo em dólar. E eles precisam ter dinheiro local. Aí peguei, eu tinha uma rural. Câmbio, câmbio, câmbio. Eu tava com uma rural, com uma rural de um querido amigo, Tonico. Aí peguei a rural e fui pro Transamérica. Morava no Jabaquara. Puta, atravessei a cidade. Parei a rural assim, entreguei na mão do manobrista. Manobrista olhava assim e falava, meu, não sei nem guiar esse cara. Fui pro bar. Parei no bar, assim, no balcão. Pedi um Jack, um Jack Daniels e uma cerveja. Falei, me dá uma cerveja, um Jack, por favor. E aí espalhei, fiz um leque assim Com a grana Que era cruzeio, cruzar Não sei que dinheiro era na época E fiz assim, tinha 3 mil Eu lembro, tinha 3 mil dinheiros E fiquei, pau, pau E o garçom, cara Ficou só olhando Aí começou a descer Descia mecânico, descia não sei o que Com as camisas, não sei o que Eu olhava aquilo e falava Isso é dinheiro brasileiro? Eu falei, é dinheiro brasileiro Quanto é que você está vendo? É um por um Te dou 10, você me dá 10 Aí começou, cara Eu saí de lá com 3 mil dólares Mano, a visão Aí, cara, eu cheguei para o cara Para o barman Depois que acabou Eu falei assim, cara Quanto custa o Jack e a cerveja? Ele falou, cara, de graça para você Porque o que você fez aqui Você é muito esperto Eu falei, não, cara Os caras aí estão comprando hot dog Estão pagando em dólar Aí peguei a Rural Voltei para casa Com 3 mil dólares Aí esperei mais um pouco O dólar e tal Aí comecei E aí eu peguei essa grana Nessa época estava quanto? Você lembra? Já estavam os dois? Não lembro, cara Eu não sei fazer Eu sei que com essa grana Que eu consegui fazer em dólar Eu paguei Eu comprei um som Para mim Que era uma coisa que Puta, aqueles quasar Aquelas coisas e tal Comprei uma TV decente E quitei a minha máquina de lavar Eu tinha uma máquina de lavar Em consórcio da Sabrico Porra, eu ficava pagando aquela coisa por mês Eu chegava para mim Eu falava, meu Eu vou quitar essa porcaria aqui Aí fui Peguei o dinheiro Falei assim Cara, eu queria quitar Essa máquina de lavar Olha, esse seu Silvio Sabe que o funcionário Não tem um carnê do baú Para comprar Depois eu fiz Tamacavi É, Tamacavi Mas eu Essa é O começo da história da minha vida E aí começou Começou assim A tocar lá Virou quinteto, né? Aí virou quinteto Começamos a tocar Eu fiquei no SBT Durante 11 anos Não, 10 anos E fiquei Não, fiquei 11 anos no SBT E 17 anos na Globo E você já Era o AAA? Não Eu fui a AAA depois Depois? Explica para a galera O que é o AAA O AAA, cara É um degrau acima do BBB, né? Então, está todo mundo aí falando BBB, BBB Pô, eu era AAA, pô Vem primeiro É Assessor para assuntos aleatórios Eu tive a O privilégio, a alegria De ter um chefe Que não era Que era chefe, sim Mas ele tinha um poder Do exercício Da liderança Que o eximia Da chefia Era uma coisa muito louca Era uma relação muito Diferente, assim Sabe? E ele viu que eu tinha um talento extra musical Que eu não sou um comediante Eu não sou humorista, na verdade Eu não tenho esse dom Mas eu sou um cara muito extrovertido Eu sou um cara que gosta de uma brincadeira Entro nas paradas Pensa rápido Um trocadilho Um trocadilho Tem o timing Eu gosto disso Ele deu isso do meu pai, na verdade E ali, cara Ali era o berço Era o momento A horta Sim E todo dia se regava ali Só não entendia que não queria E eu tinha uma coisa Que realmente facilitou a minha vida Que como eu tocava sax e flauta Eu tinha um microfone, cara Que ficava aqui, ó Pra eu tocar a flauta Então, cara Teve um dia Que o Jô Tava lendo Ele sempre fazia um speech, né De início Um monólogo lá E aí Contando histórias E falando sobre as notícias Exatamente E ele leu uma notícia no ar Que dizia que tinha uma lei Que Não Que Tinha falado que uma cerveja Que tava entrando no Brasil Na época Que tava começando a abrir o mercado Nada existia Que era internacional no Brasil Os carros eram todos nacionais Cerveja era tudo nacional E aí começou a entrar Uns carros internacionais Eu lembro que Entrou o Lada Que era aquele carro Soviético Nossa E aí começaram a entrar Umas bebidas Através De acordos Com cervejarias locais Entrou uma cerveja Que tava com problema Por causa do rótulo Puta Porque é uma lei Mas que lei é essa? Tá não sei o que Falei Puta Jô Eu sei Porque cara Foi numa segunda-feira E domingo No dia anterior Eu tinha ido num churrasco Na casa do meu irmão Meu irmão designer E ele tava falando Exatamente sobre isso Porque ele tinha comprado Essa cerveja Falou Pô Olha aqui Vamos tomar a cerveja E aí ficou Você viu Que rolo que deu Por causa desse rótulo É porque tem uma coisa E tal E me explicou E eu tô com aquilo Na cabeça No dia seguinte O cara vai lá E fala Eu falo Porra Eu sei Se você não sabe Eu sei Microfone aberto Vou falar Aí cara Ele olhou pra trás Eu sei Eu sei Me pergunta Me pergunta Eu sou idiota Eu devia ter ficado quieto Você foi genial Não Porque o Jô olhou pra trás E falou Tô aquela cara De quem me interrompe Aí eu falei Puta Eu fiz bobagem Devia ter ficado quieto Porque ninguém fala Sim Monólogo Aí eu falei Não Porque existe uma regra Que diz assim Nunca interrompa Um speech Um monólogo Se o cara tá lá Fazendo alguma coisa Com um one man show Não interrompa Espere acabar E aí você fala O que você tiver que falar Até porque a piada Pode estar mais pra frente E você quebra Quebra o ritmo Você quebra o clima E eu Eu falei Bom Agora vou Agora não tem o que fazer Não Eu sei Jô Ah Temos aqui um expert Em leis E tal Não sei o que Ederico Explique Então para todas as pessoas Do mundo Que estão assistindo a gente Aqui O que é Aí eu expliquei É uma lei ecológica Por causa do fixador Que o fixador é poluente E existe um número X de cores E essa lata tem uma cor a mais Então ela usa mais fixador Então ela é mais poluente E aí veio o meio ambiente E fechou A plateia Acabou Veio todo mundo de novo Quem tinha vindo para dizer Que eu estava contratado Desceu de novo E falou assim Cara é isso que a gente quer Que haja mais interação Que as pessoas participem mais Vocês Que vocês sejam participativos Isso aqui é um show E tal Parabéns Aí no dia seguinte começou Derico Foi encontrado uma tartaruga Com duas cabeças No sul da América do Sul Aí começou Aí eu era depilado Comi minhoca Aí tudo o que acontecia Assuntos aleatórios Para caramba Aí eu fiquei durante anos Cara fazendo isso Mas aquela encenação De tipo Ele te botar nas enrascadas Eu não sabia de nada Jura Não era combinado Absolutamente nada Vinha na hora Nunca teve um roteiro Nunca teve alguma coisa Que dizia assim Ó Dericão Vem cá Ó nós vamos falar isso Hoje aqui Nessa hora aqui Eu vou te chamar Nunca E vinha na sua cabeça A resposta O que eu ia fazer Teve um que o Jô Falou assim É Ô Derico Você sabe por que as pessoas Fazem mais xixi de manhã Aí o Derico responde Por que a noite Elas estão dormindo E faz cara sério Não e aí o Jô O melhor é a sua cara séria Você não abre um sorriso Ele não esperava Ele não espera Ele fala assim Meu eu vou pegar Vou pegar Vou pegar E fica aquela coisa De gato e rato Sabe E era muito legal Porque eu nunca falei Não sei Nunca Você dá uma resposta Nada a ver Ah o que seja Eu já falo Ah cala a boca Ah fica quieto Não essa não deu Sabe aquela coisa Mas alguma resposta Eu tinha que dar Sensacional E outra coisa que sempre aconteceu Eu sempre estive disponível Sempre Então era pra comer minhoca Era pra se depilar Deitar em pedra vulcânica Pintar em câmera hiperbárica Lutar MMA com o minotauro O que fosse Eu tava lá Tirava a roupa Ficava pelado É o cara do rolê aleatório também Eu não tenho pudor nenhum Com relação a isso E o Jô confiava Então ele foi sacando Que ele podia ir Podia ir E eu entrava na dele Então ele fez Fez Deitou e rolou É ele reconheceu Era muito legal Ele reconheceu o talento em você E como bom líder Ele sabia que podia te jogar a bola Porque você ia Devolver pra ele É claro Redondinha Limpinha Pra ele fazer o gol Então assim Era muito legal Porque existia uma Uma cumplicidade Digamos assim De que ele deixava eu fazer gol É isso que é legal Ele não passava a bola pra mim E ficava esperando Sempre eu passar de novo Pra ele fazer o gol Ele falava Meu faz aí Então tinha momentos Por exemplo Teve uma época Que o Jô fez um programa Dentro do programa dele Ele fazia um quadro Que era um programa Que eram as meninas do Jô Que eram os debates políticos Eu lembro Dentro desse programa Tinha um quadro Que ele deu pra mim Que eram as paródias Eu cantando que nem Laysa Minelli Ney Mato Grosso Carmem Miranda Raul Seixas O que era isso E isso A única coisa que ele fazia Era o seguinte Ele falava Derico A gente vai falar No programa de quarta-feira As seguintes pautas Nós vamos falar Sobre o Renan Calheiros Nós vamos falar Sobre os deputados Que viajam E tal Escolhe um E faz uma paródia E ele falava assim Surpreenda-me Pô Cara Era demais Aí pô Chegava de noite Ele dormia Quatro horas da manhã Aí eu chegava em casa Aí eu não tô nesse ritmo Eu vou fazer Ele ficava me ligando E aí Já fez? Falei Não Você não fez? Não Então faz Pô louco Porra Eu falei Sério? Ele falou Faz? Falei Dava pra ele Aí ele lia Ali Perfeito Só que eu não falava O que era Eu só mandava letra Então não tinha música Ele não sabia que melodia era Quem era o artista Que eu ia fazer paródia Não Ele só via a letra Se a letra tava condizente Eu não tava falando Nenhuma barbaridade Sim Não Tá ótimo E ele nem perguntava O que que vai ser? Eu não sei Ele confia Puta Eu abria Ele falava assim Agora temos O Derico Falando sobre tal coisa Aí puta Abria a porta assim Vinha eu de Liza Minelli Cantando New York New York Puta Sabe o que eu lembro? Demais Da sequência Do sem acento Ah Dos e-mails Aquilo foi maravilhoso JoarrobaGlobo.com É sem acento É sem acento É Eu lembro Porque tinha todas as versões E cada vez era uma coisa diferente Você não sabia Se vinha um forró Se vinha uma lambada Se vinha um rock É A gente fazia E era temático Então a gente de russo A gente nas Olimpíadas Sim A gente de Branca de Neve Os Sete Anões Vixe Teve tanta De Baiana De De Olimpo Vixe Holandesa Italiana Era uma festa Nossa Aquilo foi muito legal Era muito legal E uma coisa que era muito legal também É o seguinte A Globo O SBT foi uma Uma empresa maravilhosa De se trabalhar Mas a Globo Tinha uma coisa Que era o seguinte Ela realizava os seus sonhos Nas suas ideias Não tinha Assim Não vai ser por isso Que você não vai conseguir Realizar isso aí Então só não vai acontecer Se você não for competente É Tem um Tem um humorista Amigo nosso Cláudio Torres Gonzaga Ele foi roteirista na Globo Durante muitos anos Eu acho que deve ser ainda Porque eu sei que ele ficou Um tempão Com a grande família Mas no Rio No Rio É E ele falou uma coisa Uma vez Que eu fiquei assim Porque ele falou O bom de trabalhar na Globo É que eu estou na minha casa Escrevendo um roteiro E aí eu boto assim Entra uma lhama E a lhama vai entrar Ele falou assim A produção vai atrás É isso Entendeu Ele fala Ele tá lá Entra uma lhama E manda o roteiro E vamos botar A lhama A lhama É Por exemplo Nas paródias O Jô não podia saber Era um pacto que eu tinha Com a cenografista Com o diretor Pra surpreender E com o cesteto Porque o cesteto É que ia tocar a música Que eu ia fazer Sim Então Eu chegava pro Osmar Que era o pianista Que era o maestro Que falava Osmar amanhã A música é Skyline Pigeon Do Elton John O tom é tal Ok Ele fazia a parte Mostrava pra todo mundo No dia seguinte A gente ensaiava Tava tudo certo O Willen Vinha pra fazer O ensaio Da gente Vendando E tal E a Rose Que era A figurinista Falava assim Derico Pelo amor de Deus Me fala O que você vai fazer Pra eu ter uma ideia Porque era de hoje Pra amanhã Eu falei Cara Você acredita Que eu ainda não sei A Rose Ela ficava Aí eu falei assim Elton John Tá bom Aí ela pegava Uma referência Do Elton John Né Algum dos Figurinos dele De números E aí no dia seguinte Aquilo tava pronto Só que Na hora do ensaio Tinha um piano De cauda No cenário Para o Elton John Tocar Não é porque Ia ter uma Uma entrevista Com um pianista Não Era só pra Então eles alugavam Um piano branco De cauda Porque a referência Que a Rose tinha Era o O Elton John Tocando com uma roupa Do Sam Era uma roupa Dos Estados Unidos Aquela Com uma cartola E o piano Que ele tava tocando Na referência Era um piano De cauda branco Então tinha que ser aquilo É a tal da lhama Sim Eu cheguei Cara Eu falei assim Da onde que veio esse piano Eu falei Ah a Rose é louca Ela pediu A gente teve que arrumar A gente teve que arrumar Esse piano E aí cara Tinha um piano branco Ali pra mim Pra você fazer uma cena Isso que deve ser gostoso Essa aleatoriedade De amanhã criar Com a ideia De outra pessoa Claro É isso que dá O tesão De trabalhar com isso Eu de Carmen Miranda Você via a referência Da Carmen E o show se surpreendia É porque assim Tinha coisas que não tinha Muita maquiagem Né Você vai lá Passava um pozinho Tinha coisa que eu tava De chapéu Nem pozinho passava Mas a Carmen Miranda O Neymato Grosso Pelo amor de Deus O cara ficava horas Foderico Vem cedo Pelo amor de Deus Aí eu chegava Tipo 10 horas da manhã No estúdio Aí eu deitava E ficava Porque eles iam Faziam a base branca Pra depois Perfeccionistas pra caramba Era o Neymato Grosso De De É É O gato preto Cruzou a estrada Aliás era essa música Ou seja Esse quadro Que o Faustão faz Hoje em dia Que ele leva os artistas Lá e os artistas Eu fazia isso Exatamente Isso nasceu com você Eu já fazia isso Em 2000 Em 1900 E não sei quanto Cara Eu já fazia Ah não sei se isso Surgiu por causa disso Eu não sei se o Faustão Sabe quem eu sou Na verdade Mas lógico que sabe Eu não sei Eu não tenho essa Eu não tenho essa pretensão Mas o que eu digo é o seguinte É O que a gente fazia Era pioneiro Era uma coisa muito Particular Sabe E aí E era isso que fazia eu Se levantar da cama E ir trabalhar Porque era uma Era uma Um desafio Eu sabia que em algum momento Ia acontecer alguma coisa Que ia me desafiar Tocar com músicos internacionais Fazer Piada Falar bobagem Paródias Paródias Sempre tinha alguma coisa Dinâmica Que mudava As condições do dia Você estava meio Baixo astral De repente tinha acontecido Alguma coisa Você ia trabalhar Mudava o esquema Mas isso daí E vice-versa Você fazia por brincadeira Ou começou a entrar Como extra mesmo No seu trabalho Tipo você vai receber mais Não Era na zoeira Era na zoeira Eu estava lá para fazer isso Eu estava lá para fazer isso O cara ficava três horas na maquiagem Só pela zoeira Não, mas imagino Foi uma curiosidade minha Nunca teve Tudo o que aconteceu lá dentro Acontecia para uma entidade Que era o cesteto Então era tudo dividido por seis Se tinha alguma coisa que vinha extra Era dividido por seis Então a gente não era Não éramos seis unitários A gente era uma entidade De seis Sim E isso também facilitava Um pouco as coisas Porque não tinha essa coisa De ver Ah, eu estou pleiteando Um espaço Sim, sim Fica aí É porque daí numa dessa Você que estava aparecendo mais Eles poderiam ficar enciumados E ganhar mais O único que realmente ganhava mais Porque tinha um trabalho maior Era o maestro Porque ele fazia os arranjos Ele tinha toda uma parte Institucional Que fazia dele Um cargo diferente do nosso E isso acontecia Mas a gente aqui Hierarquia, né? Beleza Não tinha nem porquê Na verdade A gente ter uma grana diferenciada Eu acho que isso também É uma liderança Um exercício de liderança Porque ele poderia fazer isso Se ele quisesse Mas, meu, não precisa Ninguém também reclamava A gente ia bem Não tinha motivo E vocês eram amigos pessoais do Jô? Então Durante o tempo que a gente ficou lá Existia uma relação Maior do que o colega Mas não que nem o Chapa Não era Aê, negão Vamos lá Agora vai ser Vamos tomar chope Pareceu a voz dele Você imita a voz dele? Não, não Mas o negócio É que a gente tinha Uma relação de confiança E de carinho De respeito Sim Muito grande Tanto da gente com ele Como dele pra nós Porque ele sabia do nosso Da nossa importância Do nosso papel Dentro do programa É, vocês também eram marco ali Era também A risada do Bira É Cada um tinha uma função Não era meia dúzia de músicos E só Não, de jeito nenhum Muito Sabe o que eu queria saber? Teve algum momento Em que você Chegou algum convidado Que você ficou Meu Deus Não acredito nessa pessoa aqui Porque você já falou Que queria entrar na banda do Caetano Provavelmente você já o encontrou Olha, o Caetano já Eu toquei com ele Depois Realizou Mas vai Faz um top 5 aí Vai Ou como você queira Os que você mais ficou Com a perninha tremendo Putz Tem tanta gente Cara Que eu tremei as pernas O Caetano foi um Que eu tremei as pernas Porque fazia parte Do meu inconsciente Sim, claro De meta de vida Eu realizei aquilo O Ian Anderson Que é o flautista Do Dia Trotal Também Conversei com ele Ele falou das histórias Da filha dele Que tocava Que ele tocava tudo errado E tal Não sei o que Era sua referência Uma referência Da minha adolescência Que eu ouvia Rock and roll Toco Tem coisas que eu faço Que são muito Ainda como referência Tenho Das coisas que ele fazia Então também foi Uma coisa muito legal Pelé O Pelé Quando foi Também foi uma Porque o Pelé Quando entra num recinto O ar para De circular Faz assim Aí ele entra Aí fica todo mundo parado Não acontece nada O passarinho Para de voar Porque é uma coisa Muito Muito Eu senti isso Com raríssimas pessoas O Pelé foi um O Roberto Carlos Foi outro Que também é uma pessoa Queridíssima O Pelé é bicho Nem tem o que dizer E o Roberto também Um cara muito Solícito Um cara muito Bacana Sabe O cara bacana E ele é O Roberto Carlos Putz Quem mais Tem umas outras pessoas Que não são da música São ótimos nomes O Lula Foi um cara Que na época Na época que ele foi A primeira vez que ele foi Ele tinha acabado de perder Para o Collor Ele era uma Eu tinha tocado nas diretas Em 85 Eu estava lá Então eu tinha uma referência E aí ele apareceu Como persona Na minha frente Foi uma Uma vivência muito Importante assim Né? Pra mim Na época É Vicente Matheus Foi um cara também Que eu tive o privilégio De conhecer Mas não Mas o Vicente Matheus Não foi no Jô Foi uma Foi uma experiência Que eu tive de vê-lo E era um cara Porque eu sou corintiano E o Vicente Matheus Era o presidente do Corinthians Na época Vai Corinthians É Quando o Corinthians foi campeão Em 88 Eu toquei na festa do Corinthians E aí eu conheci O Vicente Matheus pessoalmente Pô Foi uma puta De uma emoção Mas não foi no Jô Estou falando Especificamente do Jô Ah Puta Ah Porra Cara Puta Deixa eu ter Uma 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 história Que o Zé Vasconcelos Ah Conta Sobre um Um piloto Um comandante Da Força Aérea Que Que fez uma 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 Fez uma Uma pegadinha Com um motorista de táxi Contando a história do T6 Que era um Meu Essa Eu acho que tem na internet Foi o Zé Vasconcelos no Jô Cara O Zé Vasconcelos Cara Aquilo foi uma das coisas Mais engraçadas Que eu já vi na minha vida Eu nunca vi um negócio daquele Como ele contava a história Como ele tinha esse dom Do Do palco De preencher o palco Com um one man show Assim É inacreditável Cara O Zé Vasconcelos Ele plantou Stand up comedy No Brasil Porque o que ele fazia Aquilo era Ele lotar Shows Teatros Rio São Paulo Porque ele fazia o eixo Rio São Paulo Sozinho Sozinho Lotando teatros Sem internet Sem Era Era o show dele Não tinha nenhum nome De stand up comedy ainda Contando histórias Mas era uma coisa incrível Porque não tinha piada Ah o português foi lá E caiu na escada Não tinha Era um story telling Por isso eu digo Que ele plantou Que você faz também Eu faço Por isso eu digo Que ele plantou stand up comedy Porque não eram anedotas Era ele Era ele contando causas Contando E nossa Era muito incrível Você sabe que ele teve Uma 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 queda pra loucura total Ele queria ter uma cidade Sim Vasconcelândia Era perto de Guarulhos Não era Vasconcelândia É Ele investiu tudo Ele investiu tudo Assim Três pessoas que eu conheço Que fizeram isso Quatro Disney O Maurício de Souza O Beto Carreiro E o Zé Vasconcelos Fizeram uma cidade Pra Pra Seria uma cidade Da comédia Seria uma cidade Da alegria Não sei qual que era A meta dele Na verdade Mas ele pegou Toda E ele não era Qualquer Zé Mané Ele ganhou dinheiro Ah o Mazzaropi Fez isso também Imagina cara Você chegar A conclusão De que você vai pegar Agora no resto Da sua vida E fazer um projeto De uma cidade Pra você poder Desenvolver Loucura É loucura mesmo Falando em pegadinha Senhores Que ele tava falando Agora há pouco De uma pegadinha Eu tô sabendo Que ontem Conta Que eu cheguei aqui Cris Paiva Caiu Uma maior pegadinha Que nem uma pata Caiu que nem uma pata Eu cairia também Totalmente Pode contar Pode contar Eu tô merecendo Eu tô merecendo Não você vai Eu vou começar a contar Mas você continua Eu vou tirar Prepare os áudios aí Deixa eu preparar o áudio aqui Porque eu não sei direito a história Mas ontem Pelo horário do almoço Cris Paiva estava a caminho da rádio É Quando ela recebe Né Um áudio De Derico Derico estava confirmado Para hoje Às oito da noite Eu mandei esse áudio Agenda do Vênus divulgada Né Exatamente Perfeito E Derico manda um áudio Pra Cris Paiva falando Oi Cris Tá ali ó Posso mandar? Pode Manda Dá o play aí Cadê? Acho que não tá né? Consegue aumentar o volume? Pera aí Pera aí Acho que tá baixo o volume Do celular Do celular Do meu celular? É Isso Ah tá aqui Bota do começo Vamos lá Cris Paiva No trânsito Tudo bem querida Deixa eu te falar A gente acabou de se falar A minha produtora Empresária Gil Ela acabou de me ligar Falando que ligaram pra ela De um tal de pó de pá Que eu não sei o que é Sinceramente Eu não sei o que é Mas ela fechou A minha participação Nesse podcast Que por coincidência É um podcast também Pra quarta-feira Depois da manhã E puta Ela tá falando que eu tenho que ir Que é contrato E o cacete Eu nem sei Ela me falou isso Porque ela viu O que eu ia fazer com vocês amanhã E ela falou assim Cara Eu falei Fala com a Cris Eu nem quero Tô te mandando um áudio Mas eu quero que ela fale com você Tumor do caramba Eu não quero nem Nem me meter nisso Porque eu já tava falando com você Foi cagada minha também Eu devia ter falado com ela Não falei também E ela vai te ligar E você Fala com ela Porque eu tô achando Que eu não vou poder ir amanhã Por conta disso Mas a Gil vai te ligar Aí Cris Paiva Teve um ataque cardíaco Respirei Responde e fala Ok Estou esperando ela Entrar em contato comigo Não vou surtar Não vou surtar Dirigindo Não vou Não vou surtar Não vou surtar Aqui Aí me chega a mensagem da Gil Falando Olha então Cadê o Tem o áudio da Gil aí? Esse primeiro É porque eu ia direto Pro último dela Ah pode ser Tá 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 Enfim Resumidamente A Gil me diz Que Olha Vamos ter que cancelar Porque esse outro tá marcado E tal E eu E eu desesperada Falando pra ela assim Viu Mas Normal a pessoa ir em mais de um podcast São programas diferentes É como se a pessoa Ainda Usei esse exemplo Falei A pessoa vai no Faustão no domingo Vai na Ana Maria Braga na segunda Normal São programas diferentes Papos diferentes Propostas diferentes Não tem nada a ver Lindo nós Assim pra gente Não tem problema nenhum Nossa Sendo super educada Querendo mandar Mentira Mas eu tava assim Desesperada Porque eu não acredito Que a gente vai perder O Derico Eu já tava triste Aí desesperada Tentando contornar a situação E ela falando Então não vai ter jeito Porque Ah então Tô vendo aqui Realmente não vai dar E não vai dar Aí Mandou o áudio final A bigorna Aí Nossa Aí eu tava chegando na rádio E é horário de reunião De pauta Sim Pra entrar ao vivo duas horas Era uma e pouquinho E eu falando assim Cara Não posso tá nervosa agora Eu vou entrar ao vivo daqui a pouco Tem coisa pra resolver Aí eu peguei E mandei o áudio falando Olha Eu vou entrar ao vivo agora Na hora que eu saí do programa Eu te respondo Ela falou assim Olha Eu peço que você ouça agora Que eu preciso resolver Eu Eu mostrei Tudo pra ela Exatamente Você foi muito convincente Muito Mas Você acreditaria Eu acreditaria muito Totalmente Sem pensar Sempre a estanejar Derico me manda um áudio desse Como é que eu vou saber Que é trote Aí Eu já falando assim Depois eu te ouço Não Peço que você ouça agora Preciso de uma resposta Aí Vem esse áudio aqui Vamos lá Prepare-se Pera aí Oi Cris Acabei de ouvir seu áudio Olha Eu Só um minutinho Calinha já vou deixar Sai pra mim Acima do Estão aqui Deixando uma mensagem Importante Oi Cris Desculpa Olha Seguinte Eu tomo muito cuidado Com a agenda do Terico Acho que nunca teve Nenhuma falha Nesse meio tempo Que a gente tá junto Acho que há oito anos já Quando ele saiu do show Foi no finalzinho do show Eu entrei Nunca teve nenhuma falha Até peço desculpas Mas no momento Eu acho que eu vou ter que cancelar Porque pra gente não é legal E eu pesquisei Sabe Cris Eu vi que você Ficou um pouco alteradinha Quando eu falo do Alteradinha Do Podipá E tudo Que flow Floda-se E olha só Veja bem Cris Eu faço várias vozes Quer dizer Eu faço poucas vozes Essa voz de mulher Que eu tô fazendo Eu nem faço bem Se você reparar Parece mesmo a minha voz Do Marcinho Eiras Se você reparar bem Cris É o Marcinho Eiras Que tá falando aqui Foi só uma pegadinha Que vai ficar na história Que vocês vão ter que falar Isso no podcast Inclusive Cris Porque foi muito Você caiu que nem uma pata Ai Cris Paiva Você tem muito que aprender Fritada Não sei o que Você não é Aqui é Marcinho Eiras Entendeu Quando eu falo que eu sou foda Você tem que prestar Muita atenção nesse termo Quando eu falo que eu sou foda É porque eu sou mesmo Não é brincadeira Vocês são da comédia Vocês estudam Aqui é profissional Beijo Cris Ele foi profissional Foi profissional A pedido do Jean Que é aqui do Flow Que eu mostrei tudo pra ele ontem Daí ele falou Depois que você colocar esse áudio Você tem que botar o começo do seu Que você mandou Depois que ele mandou Sim O começo do meu próximo áudio Depois que eu ouvi esse Filho de uma puta Vou matar você Filho de uma puta Eu vou matar você Imagina a Cris Paiva Dirigindo do nada Começa a ter esse embrulho no estômago E eu falando com o Marcinho Eu falava Marcinho Isso vai dar merda Não faz isso Ela vai cancelar Eu acabei de falar com ela Confirmando Como é que eu vou ligar pra ela Dizendo que eu não vou Dá o jeito Fala alguma coisa Só me avisa o que você falou Pra eu fazer o que eu tinha que fazer Eu falei Puta cara O que que eu vou falar Aí eu falei Ah quer saber Vou falar aqui Minha produtora Aí eu mandei o áudio pra ele Ele falou Perfeito Ótimo Agiu Porque agiu Aí começou a fazer a voz Falei Nossa Isso vai dar uma Que atentado meu Todo episódio do Vênus O Marcinho tá envolvido Todo Ele é o nosso jacaré banguela Do Vilela Não E assim Eu fiquei pensando Porque A hora que ele mandou esse áudio Desmentindo Eu já tava chegando na rádio Então eu fiquei pensando Na cabeça dele Depois né Que eu vi que era um trote Eu fiquei pensando Na cabeça dele Desesperado Porque eu ia entrar No ar Você tinha que responder né Eu ia entrar no ar E aí eu podia De repente Tá resolvendo E realmente cancelar E começar a procurar alguém Mandar o áudio pra gente A gente ia ficar Desgraçado da vida Então assim A ideia dele era brincar Mas não Tipo assim Brincar por 15 minutos O que ele falou Foi o seguinte Se você não respondesse Ele ia te ligar Ele ia melar Claro Mas quando você mandou o áudio Ele ficou mais Aí ele melou na hora E aí a preocupação dele Era que você não ouvisse Porque aí eu podia tomar Outras decisões Porque você podia tomar Outras decisões Sim Então acabou que deu certo Na hora Eu tava tão nervosa O que eu fiz Eu vou contar o que eu fiz Na hora Vou me expor Vou me expor A hora que Veio esse último áudio Que eu tava chegando na rádio O que eu fiz Eu encaminhei Porque vocês sabem desse truque Pra ouvir áudio Sem a pessoa saber Você encaminha pra uma outra conversa Isso Porque aí a pessoa não sabe Que você ouviu Então eu falei assim Eu vou ouvir esse áudio Dessa filha da puta Dessa Gil O que ela tá pensando Aí E daí eu mandei Teve um áudio Você deve ter ouvido todos Mas teve um áudio Que eu já tava tão assim Você tava angustiada E ela vinha Me espizinhando Aí eu falei pra Gil Eu falei assim Olha O meu carinho E minha admiração Pelo Deurico Me impedem De ser mais Sincera Mais sincera A respeito disso Porque a Gil Começou a humilhar De uma maneira É Porque vocês não tem muito Viu ainda Tá no comecinho E você falou É mas a gente tem Um mês E já estamos com 10 milhões E aí eu Comprou o governo Falei Nossa Ela caiu mesmo Eu tava muito puta Mas aí o que eu fiz Eu peguei Encaminhei esse áudio Pra outra conversa Porque eu falei Eu vou ouvir fora Pra ela não saber Que eu ouvi Aí começou a mandar Não preciso que você Ouça agora Nossa que petulante É Eu tô falando que Eu tô entrando ao vivo Dessa juca Que eu ouço agora Que bom que você ouviu Você estaria fora Muito provavelmente Eu corri risco Muito provavelmente E eu fiquei assim Com medo Porque eu até comentei Com a IAS Eu falei A minha sorte Porque a minha vergonha Teria sido muito maior Derico Porque a hora que isso aconteceu O que eu ia fazer De imediato é Encaminhar o áudio Pro nosso grupo de convidados E falar Gente Deu merda Resolvam aí Que eu tô entrando no ar É o que a gente Geralmente faz A gente tem um Tipo as vezes a IAS Tá gravando alguma coisa Dá alguma merda Eu resolvo Então o que ia acontecer É eu mandar no grupo Falar IAS Chega um e-mail Na hora A gente manda É O que eu ia fazer Eu ia mandar no grupo Falar IAS Tô entrando aqui ao vivo Faltou pouco pra dar merda Me acordi A sorte que eu tava dirigindo A gente ia começar a procurar convidados Mas olha Marcinho Mais uma vez Você sendo falado Aqui Nesse podcast Em breve ele tá aqui Atentadíssimo Em breve ele tá aqui Mas deixa ele Deixa ele Jogar as pimentas Na batata frita dele Vamos aprontar Meu muito legal E é interessante assim Porque eu e o Marcinho A gente é muito amigo Irmãozão também Tocamos junto O Marcinho foi Do cesteto ou não? Não Ele participou Na época que o Tomate Ficou doente Ah tá O Marcinho foi lá fazer As vezes do Tomate Ficou um tempo lá Ele já era do Faustão Nessa época Ou ele entrou depois? Não Ele era antes Ele já tava no Faustão Aí ele tinha Acho que acabado de sair Alguma coisa assim Mas ele não Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho que ele não fez As duas coisas Concomitantes Ele saiu do Faustão E aí depois de um tempinho Pouco Eu chamei ele Pra fazer O Jô Quer dizer Chamei Teve uma indicação Mas ele tava lá Fez Foi muito legal O Jô adorava ele Foi muito legal E ele é muito brother Ele é muito A gente conversa Todo dia Se fala Uma vez ele me ligou Do nada Tava na praia Aí ele E aí Vamos tomar um café? Eu falei Mas eu tô Guarujá Ele não tem problema não É uma hora e meia Pra chegar Ele é muito querido Maravilhoso Ele é querido demais Por exemplo Quando começou a pandemia O ano passado O último show Que eu fiz Antes de parar tudo Foi com ele A gente tava em Balneário Camboriú Fizemos um show Aí ele foi embora Num dia antes de mim E aí no dia que eu fui Fechou tudo Eu não tinha mais como Sair de Balneário Meu Deus Nossa cara Fechou E eu tinha dado Checkout no hotel Tinha ido pro aeroporto No caminho pro aeroporto Eu comecei No caminho De Balneário Camboriú Pra Navegantes Que era onde era o aeroporto No caminho Eu comecei a sacar Que a coisa tava azedando No caminho Aí eu cheguei no aeroporto Já vi que tava Uma fusarca Aí o cara Da empresa aérea Foi muito legal comigo Porque eu tava cheio De bagagem De instrumento Tinha ido passar um tempo Que eu tinha ido Levei minha mulher Aí ele falou Cara eu vou te dar um voucher Pra você almoçar Quando o aeroporto A companhia faz isso Você já sabe que dá um médico E a gente não tem esquema Que eu falei Cara pelo amor de Deus Olha como é que eu tô Eu não vou sair pra almoçar Com um elefante aqui Ele falou Tá bom traz aqui Aí deixou no saguão E eu fui almoçar com a Rê Cheguei no restaurante Tava fechado Tava tudo fechado Aí eu sentei na mesa fora E falei assim Cara me traz alguma coisa Pra eu comer aqui Uma aqui fora Ele me viu Falou assim Então faz o seguinte Tava tudo fechado Entra aqui Aí eu entrei Tinha lá Doze pessoas Almoçando Ele falou Fica aqui Almoça tudo fechado Você não faz barulho Porque não podia Tinha que estar tudo fechado Aí eu e minha mulher A gente almoçou Saímos Voltamos pro aeroporto Falou Olha cara Não tem jeito Não tem voo Aí eu liguei pro hotel Falei Bom vou voltar pro hotel Não podia Mas os hotéis Não estavam aceitando o check-in E aí? Então eu tava perdido Vai ficar na praia? Aí eu falei assim Cara Que que eu posso fazer Ele falou assim A única coisa que você pode fazer É eu te colocar num voo noturno Saindo de Curitiba Eu falei Tá Mas e aí? Ele falou Tá saindo um ônibus agora pra Curitiba Eu falei Cara Mas como é que eu vou entrar num ônibus? Cheio de gente Sim Não tem cabimento E será que dia? Você lembra? Dia 18 de março Ah Já tava Tá Já tava Era 18 de março Sim O show foi dia 16 O Marcinho foi 17 Eu fui 18 Aí eu olhei pra Rê Falei Meu Vamos alugar um carro A gente vai de carro Aí fui na empresa de locação Ela falou assim Olha Nós estamos fazendo uma promoção Uma promoção da desgraça Mas nós não estamos cobrando taxa de retorno Ah sim Você vai até determinado lugar Você deixa o carro lá E tá tudo certo E tudo bem Então eu falei Puta Então vou fazer o seguinte Eu vou alugar esse carro Vou deixar ele em Curitiba Porque daí eu pego esse voo Que o cara tá falando Que me colocou Aí fui pra Curitiba de carro Parece fim do mundo né Era tipo assim Que é a apareção dos zumbis Independência dele Sim Aí peguei o carro Fui pra Curitiba Deixei o carro lá E fiquei horas no aeroporto Esperando Sem saber se o avião ia sair ou não Na verdade Sim Se ele não saísse Aí eu ia ter que dormir Não ia ter que dormir Porque não tinha check-in Eu ia ter que pegar Um outro carro alugado Pra ir pra São Paulo De noite Sim Porque o voo saía À nove horas da noite Mas aí o voo saiu Saiu A gente conseguiu pegar o voo Consegui voltar Minha filha foi me buscar No aeroporto E aí eu isolei Aí eu fiquei dentro de casa Durante a maior parte do tempo Há onze meses Na verdade O que você fez nesse período? Porque eu vi no seu Instagram Que você tá fazendo Alguns conteúdos lá Eu tenho algumas coisas Que eu faço Por Assim Pra minha mente Não fritar Pra não surtar Então eu tenho Um estúdio dentro de casa E lá eu faço Essas coisas Storytelling Eu tenho Um outro programa Que chama De Quinta Que eu fico conversando Com as pessoas Na internet E aí eu fico assim Faço participação Toda terça Num programa Num rádio Tô prospectando Algumas coisas Que dá pra fazer Quando eu libero Um pouco Que flexibilizo um pouco Vou fazer alguns shows Vou tocar O que me pega É não conseguir tocar Isso realmente me pega Porque tudo que eu tô fazendo É muito legal Mas não é o meu métier O meu métier É pegar O instrumento E tocar pra galera Era se divertir Essa é a minha coisa Viajar Eu quando tava em Atividade Plena atividade Eu ficava Dois em casa Cinco fora Quando a coisa tava Mais ou menos Era três em casa Quatro fora Mas assim Raramente você me via Uma semana em casa Já era o seu estilo de vida Muito raro Muito raro Isso depois que O Jô acabou Então Enquanto o Jô tava Eu ficava Segunda, terça e quarta Em São Paulo Que eu gravava o Jô E de quinta a domingo Eu viajava fazendo show E por que que acabou o Jô? Eu não sei Olha, acabou o Jô Porque primeiro ele quis Né? Ele Ele O que eu acho que aconteceu Foi o seguinte O Jô Ele criou um formato Que não tinha Concorrente Não existia alguma coisa Que fazia Que peitava O que ele fazia O que começou a acontecer É que a Globo Por conta de Estratégias E não sei o que Começou a dar Aquela liberdade total Começou a tirar o total E aí Aquela liberdade Já não era mais Sabe? Começou a ter umas coisinhas Que começaram a dar Uma infernada no Jô Assim Você sacava Que ele tava meio Meio Desgostoso De Perder o tesão Né? O filho dele morreu Também deu aquela Bigornada assim Que quebrou ele no meio E tal Então teve alguns fatores Mas eu acho Que o que começou Mais a pegar É que A concorrência Que veio Veio num formato Que ele já não tava Afim de peitar Então ele falou assim Pra eu fazer um programa Pra peitar A concorrência Que tá vindo Eu prefiro parar agora E eu tô falando eu Vindo de fora O que eu analiso O que eu acho Que deve ter acontecido Ele não quis Se moldar Ao novo Formato Daquele programa Que ele criou Porque o que ele criou Foi uma coisa O que aconteceu Que virou Uma Uma Febre Não sei O nome que se dá pra isso Era uma coisa diferente Da dele Ele não queria se moldar Aquilo lá Então ele falou Meu Eu prefiro parar E parou Na hora Que ele parou Mesmo Ele teria que começar Tudo de novo Demandar Aquela energia E pra fazer Uma coisa Que ele já Já tinha feito Já tá consagrado É Mesma coisa Pô Tem um Puta de um carro Maravilhoso Agora eu vou ter que tirar Uma roda Pra fazer uma Concorrência com esses carros Que tão vindo com três rodas Entendeu Ou com a marcha menos Ou com combustível diferente Pô Quero Então ele meio que fez a coisa certa E aí o que aconteceu Ele nem precisava mais Era uma coisa feita por prazer Se não dá prazer Eu acho que sim Eu acho que sim Eu tô fazendo por prazer Se não dá prazer Eu tô fazendo por quê Você acha que é o mesmo que tá acontecendo com o Faustão agora? Então É difícil Assim Eu não convivo com ele Eu não sei exatamente quais são as nuances dali Analisando a notícia Mas eu acho que também sim Só que eu acho que agora A Globo tá com uma visão diferente da que ela tava em 2016 Ela tava com corte de gastos e tal Tudo bem Tirou o sexteto Passou a ser quarteto Diminuiu a equipe Mas o programa ainda Era Tava na mesma Tava tudo igual Só tinha diminuído Pra se adequar A nova postura De verba Mas o Jô dava renda O Jô era um programa Bacana Tinha audiência Mesmo na madrugada E era formador de opinião Era um programa da Globo que era diferente Aí veio um outro programa que foi o Conversa com Bial Que não tem como você comparar São coisas completamente diferentes E as coisas diferentes não tem comparação Então as pessoas ficam comparando Ah, o programa do Bial Eu gostava mais do programa do Jô Tudo bem Você podia gostar mais do programa do Jô Mas isso não quer dizer que o programa do Bial é ruim É diferente Sim A postura do programa do Bial é diferente Tem a banda lá? Tem Mas não fazia absolutamente nada do que a gente fazia E não que elas se tocam mal Que é uma... Não É só... A linguagem era diferente Só que outros programas tinham a mesma linguagem É isso que eu acho que pegou Tipo o De Noite? É, quando o Porchat foi fazer Quando o Porchat O De Noite Do Rafinha Bassos Do Gentili E não são programas ruins Só que era a mesma linguagem E aí que eu acho que bateu Aí é o que eu acho que o Jô chegou e falou assim Cara, eu não vou... Não quero peitar Peitar esses caras, entendeu? Que são mais novos Estão com uma linguagem de... O mesmo formato Mas com uma postura diferente Essa postura eu não quero concorrer Ia vir comparação? Acho eu Posso estar falando a maior pataquada do planeta Mas eu lá dentro Tá na cara, bicho É isso aí O cara vai... Vou ficar cuidando do que... Das outras coisas que me dão prazer Que é escrever livro Fazer produção de teatro Que é o que ele faz até hoje Sim Mesmo na pandemia ele tá fazendo Ele só não consegue realizar Porque não tem lugar Os teatros estão fechados Mas as produções continuam Ele deve estar pilhando Ele não vai deixar de ser Exatamente Ele vai morrer criando Exatamente Você também fez livro, não fez não? Escrevi três livros Estou começando a escrever o quarto Quer dizer, já comecei há um tempo a escrever o quarto Mas eu tô mudando um pouco a linguagem Porque eu tô fazendo os storytelling E o storytelling nada mais é do que esse livro contado Então eu cheguei à conclusão Que é muito mais legal você contar a história Pras pessoas ouvirem Do que você escrever pras pessoas lerem Eu não tô falando que o livro não é legal Mas eu acho que eu tenho muito mais facilidade Na comunicação Oratória Do que na escrita Mas eu escrevi três livros que foram muito legais De serem escritos assim Só que é uma coisa muito solitária A escrita é muito solitária Você não pode estar com alguém vendo televisão Você não pode estar com uma criança gritando Cachorro latindo Isso tudo tira a tua perspectiva de mundo paralelo A gente brinca que quando tem uma janela acesa num prédio é roteirista Porque é sempre o horário que a gente trabalha Porque é a hora que todo mundo dorme Não tem carro Não tem criança na piscina do prédio Não tem nada Tudo isso tira o teu foco Tira a tua atenção E aí você perde aquela nuvem Pô, pra você ir de novo nela, cara É muito difícil Muito raro de acontecer É muito difícil Então assim, pô, você tá envolvido com aquilo Quando você vai ver Você escreveu durante cinco horas Seis horas Né? Aí você vai pensar em comer Você vai pensar em tomar água Você vai pensar em ir no banheiro Você sabe que tem alguma coisa que tá Tá diferente em você Mas ela não chega a te incomodar A ponto de você parar o que você tá fazendo Pra resolver esse problema O cachorro não A criança não A televisão não O telefone não Então é uma coisa muito solitária E o storytelling não, cara Porque você tem a reação imediata da pessoa Você faz live no storytelling ou não? Não, não Eu gravo e posto E mando Tem alguma história que você consegue compartilhar com a gente? Ah, cara É claro Então, mas aí dá spoiler ou contar o que eu já contei? Pode contar o que você já contou Pode resumir, pode fazer Então, olha Eu tenho um monte de histórias que eu ainda vou contar Sobre as minhas experiências com tal Na verdade, o subtítulo do storytelling É justamente as experiências que eu tive com determinadas pessoas Ou em determinadas situações E aí eu contei uma agora Que foram em duas partes Que foi a experiência que eu tive Quando eu toquei no cruzeiro do Roberto Carlos Que eu toquei no Emoções E eu nunca tinha entrado Só um marco Porra Minha mãe é a Maria e ir para esse cruzeiro aí Ela ia gostar Porque quem gosta, na verdade É uma Topo, né? É E aí saia de Santos Ia para Ilha Bela Eu acho Angra e voltava E aí eu contei A história do Roberto Carlos Que quem quiser estar no storytelling e tal Mas tem um final Que eu não vou contar no storytelling É, eu não vou fazer o storytelling desse final Então eu vou contar aqui Ah, boa Boa, conta aí pra gente Que foi no último dia do cruzeiro Que como uma espécie de um De um Prêmio A gente descia na Ilha de Caras Vocês sabem o que é? Sim Você já foi? Não Ah, então você não sabe o que é Eu sei que tem Você não faz a menor ideia É aquela que é perto de Ilha Bela, não? Não, chama Ilha Grande Ah, tá É em Angra dos Reis É Ali Nesse caminho Por aí Eu sei o que é por conceito Não empiricamente Não Eu não sei se ainda existe Caras Existe? Eu não sei Eu acho que existe Não é aquela ilha privativa Que tinha passeio com golfinho Nada disso? Então Tá Eu não quero Cortar a história dele O que eu não sei é se ainda existe isso Se existe a revista Se existe A revista existe Esse mise-en-scène e tal Existe sim Mas olha cara Eu vou dizer pra vocês A gente acabou o cruzeiro do Roberto Carlos E tinha um último dia que era no day off E a gente podia ou voltar pra casa Ou ir pra Ilha de Caras Nós Tô falando do Sexteto Que era tipo um plus E aí Eu vou pra Ilha de Caras E eu queria ir embora pra casa Eu já tava Puta Aquele negócio chacoalhando Não foi uma coisa maravilhosa Mas não porque o cruzeiro não é legal É porque a situação não tava legal E eu tinha passado já os perrengues Que eu falei lá no Storytelling E falei Quer saber Eu vou embora pra casa E todo mundo foi Eu falei Puta Também não vou ser eu Que vou embora Então tá bom Eu vou pra Ilha de Caras E aí a gente ia pra Ilha de Caras Passava meio que uma Manhã, tarde lá E ia embora Não dormia lá Porque eu acho que ninguém dorme na Ilha de Caras Acho, não sei Porra, eu cheguei na Ilha de Caras Tava meio um céu Céu cinza Uma coisa meio fog Meio Londres Já não tava legal Aí chegamos lá E aí tinha uma coisa linda Que era tipo um papel de parede Assim maravilhoso Que não era a realidade Era uma coisa meio fake Que era a nossa recepção E era tipo meio Ilha da Fantasia Assim, sabe Só faltava ter o tatu O anão que recebia Coisa de filme Coisa de filme E a gente ia lá Pra curtir a tarde Tirar foto Eu falei Mas não vamos tocar Não vai ter um momento Que a gente vai Não, não É só pra vocês estarem aqui Participarem da nossa festa E não tava tendo festa nenhuma Na verdade Era um negócio muito ruim E eu falando assim Cara, mas não pode ser Cara, uma ilha Tem que ter coisa legal E aí, cara A gente tava entrando assim E eu comecei a perceber Que o cenário Era cenário mesmo Era uma coisa fake Era um negócio fake Porque aí eu saí, cara E aí tinha a parte de trás Que aquilo cobria Era uma... Puta, muito gostoso Porque tinha as modelos, né Tinha as meninas Que ficavam tirando foto Com a gente e tal A Magda A Shirley e tal E aí, bicho Eu falei assim Cara, eu vou Eu preciso olhar Aqui atrás E aí eu olhei atrás Tinha uma outra galera Brigando assim, cara Mas assim Brigando por Salgadinho Tinha umas coisas assim Tipo Coxinha Essa quibe é meu Tira a mão do meu quibe Eu falei Nossa, bicho Que coisa estranha E aí você via Era um cenário mesmo Com madeira Segurando Escorando Aquela coisa Pintado de que? Floresta? É, parecia um stand De feira Eu falei Bicho E cadê a Ilha de Caras mesmo? Onde tá a Ilha de Caras? Como é que é? Ninguém me falou Ninguém me disse Eu não sei se eu tava num dia muito ruim Ou se realmente era uma coisa que tava meio no fim Por isso que eu perguntei se já tinha acabado Assim Porque cara O dia que eu fui Pelo amor de Deus Eu falei Cara, que coisa Triste Que tava ali Fomos embora Deu dois dias Um pouco mais Me ligaram em casa Perico Eu vi que você foi nela de Caras Você quer ir pra Castelo de Caras? Eu falei Como assim? Eu falei Não, você não quer ir pro Castelo de Caras Em Paris Na França Eu falei Ué Quero Como é que é o esquema? Se for de verdade Se não for cenográfico Você vai com a sua esposa A gente sai daqui Na noite Vai Da quinta Chega lá Não Sai daqui na manhã da quinta Chega lá na manhã da sexta Ou sai na noite de quinta Chega na manhã da sexta Uma coisa assim Você passa o dia lá Tem o jantar Tira umas fotos Fica lá No esquema do Castelo de Caras Dorme No dia seguinte A gente sai de lá E volta Eu falei Você tá louco? Ele falou É, o esquema é esse Você não quer ir? Eu falei Não, não dá pra ter open Passagem de volta? Não É, você vai Passa um dia e volta Eu falei Não Não quero O que eu vou fazer lá? Passar uma tarde Uma noite Vai pra Paris? Nunca mais Ninguém me ligou Eles ficaram de caras Ah, bicho Pô, um negócio tão Legal, bacana Que você vê assim Mas pra hora que você vai Realmente sacar o que é Eu não sei se era pra mim Pro Luciano Huck Deve ser diferente Pra Angélica Mas esse é o final Do storytelling Do Roberto Carlos Caraca, velho Que loucura Quer ir pro Castelo de Caras? Quero que sim Como é que é? Você vai num dia e volta no outro Que bacana Então não Nem o francês faz isso Ah, desse jeito eu tô rica Que eu posso ter tudo de cara Porque é tudo assim Tem um castelo aqui no interior É, mas é mais fácil Você passar um dia É muito mais bacana É, é day use do castelo de cara É, que isso E era isso mesmo Era isso mesmo É uma diária A ideia era um day use Exatamente Era isso Cara, que loucura É legal, né? Não É, você podia ter ido Usava passagem de ida Fazia as fotos Falava, então agora Obrigada, tchau De volta eu compro Porque se você não for Porque assim A passagem de avião Se você não for Você não volta Não, mas se você for Você perde a volta Perde a volta É Só que tinha um Eu não ia fazer isso Pelo menos você pagava Só a outra perna, né? Ah, cara Teve, tem Vários perrengueses Agora deu vontade de contar Não, mas é isso mesmo Que a gente quer A gente quer ouvir suas histórias, cara Eu tive uma experiência Eu tive uma experiência No 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 Porto Em Portugal Eu com a minha mulher Não, eu vou contar só metade da história Porque a parte dela Não precisa Mas a minha parte Eu tava A gente tava lá Foi na época que o Michael Jackson morreu Junho de 2009 E em Portugal No Porto Em dois mil Em junho Tem a festa junina A festa junina é uma coisa de Portugal Que veio pro Brasil É uma característica de Portugal E no Porto Tem uma 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 coisa que eles fazem No dia Acho que é de Santo Antônio De São João Dia vinte e quatro de junho Uma coisa assim Que é você ficar batendo Ramo de alho Na cabeça dos outros Pau, 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 pau Super divertido Engraçado Ha, ha, ha E como não tinha Putz Como não tinha Esses ramos de alho Eles vendiam Martelinho de plástico Que fica fazendo O que, o que, o que, o que Sabe esses martelinhos de peças Sim, sim Tinha de monte Mas de monte De cores diferentes E tal E a gente saiu de manhã Eu e minha mulher Do 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 hotel E fomos andar E a gente não sabia Que tinha essa festa E a gente começou a andar Daí começamos a ver Um monte de Barril Com churrasqueira do lado Barril e churrasqueira Barril e churrasqueira Barril e churrasqueira Tudo assim Vinha na rua E tal E começou a ter Umas banderolas E eu falei Cara, que coisa estranha E minha mulher portuguesa Ela ia Falar com as senhoras Com as velhinhas Que estavam ali Fazendo a Era a sardinha Para assar na churrasqueira Para comer com pão Tá Era essa a jogada Tá Então pegava a sardinha Botava na churrasqueira Achava E tal Não sei o que Pegava Botava no pão Saia andando Comendo Tomava cerveja Tomava vinho O que quisesse Isso começou Às 10 da manhã E foi E a gente assim Eu tomava E eu gosto de tomar cerveja Então eu ficava tomando cerveja Comendo tal Não sei o que Às vezes parava de comer Só tomava E a gente Como estava Ainda de dia Não estava rolando Muvuca grande A gente parava Em determinados Bares Botequinhos De rua E dava vontade De ir no banheiro Você ia no banheiro Fazia xixi Voltava Tomava E ia visitar Ia andar Fazia as coisas Começou a ficar Fim de tarde E o Começou a englomerar As pessoas começaram a vir Porque ia ter fogos E a gente não está sabendo de nada Até aí Vocês não estavam nem entendendo Vocês não imaginavam A gente estava sabendo Que era uma festa Uma comemoração Eu não sabia Que ia ter uma coisa Tão grandiosa Que acontecia Na beira do rio E tal E a gente parou Quando a gente Realmente soube A gente parou Num lugar E ficamos vendo Os fogos E pau E tomando Aí cara Começou a fechar Os bares Então a possibilidade De você Ir no banheiro Começou a Escassear Até uma hora Que fechou Não tinha Não tinha mais Você queria ir Num lugar Estava fechado Se estava aberto O banheiro Estava interditado Então acabou E aí ficamos 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 Até uma hora Que a gente Não aguentou mais Eu estava de carro Porque a gente Tinha vindo de carro Tinha deixado o carro No estacionamento No estacionamento E paramos Chega Vamos embora E descemos E aí Meu Uma gente Mais uma quantidade De gente Tipo Avenida Paulista Assim Eu desci Peguei o carro Junto com a minha mulher E começamos a subir E paramos Porque estava tudo parado Todo um monte de gente Andando 25 de março A gente foi Em meio no fluxo E eu estava Com a última Garrafa de cerveja Na mão E eu falei Cara Eu não vou aguentar Não vai dar Eu vou ter que Resolver isso aqui E andando Eu falei Puta cara Aí peguei Abri o vidro Joguei o resto Da cerveja fora Fechei o vidro E falei Puta Eu vou fazer Cheg na Na garrafa Pelo menos Até chegar No hotel Aí eu resolvo Aí cara Eu estava Eu não sou um cara Muito magro Então eu estava Parado aqui Com o volante aqui E eu tinha que Segurar a garrafa Conseguir abrir a calça Mirar Para conseguir Fazer dentro da garrafa Que é uma garrafa De long neck Que é mais ou menos Isso aqui Aí puta Falei Vê aí Eu vou andar devagar É meio da muvuca isso É Gente Gente Todo que era lugar Só que na verdade Ninguém estava olhando Para mim Claro Então tudo certo Eu não tinha Nenhum problema Com relação a isso A minha mulher Não quis perder O lado Jocoso Da noite Então ela abriu O vidro dela E ficava batendo Na cabeça Das pessoas De dentro do carro Mil Que o que E morrendo de rir E as pessoas Estavam lá Batia na cabeça Dela Mas ninguém Estava olhando Para dentro Você estava invisível Ninguém olhava Para dentro Do carro Só batia a cabeça E ia embora Ela batia 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 E eu Dirigindo Aí falei Puta Não dá Não aguento mais Aí baixei O que deu E estava aqui A distância Da minha barriga Para o Volante E a garrafa Aí falei Puta Seja o que Deus quiser Aí botei a garrafa E aí Cara Fica uma coisa Assim Comprime Não é um negócio Que você está De pé Nu Você está Com a calça Espremida E aí começou Assim Eu tirei Aí cara Parecia Uma Mangueira Destrambelhada Que fez Aí cara Você está me fazendo Imaginar coisas Que eu não pedi Vai continuar Começou Abre o painel Vidro do carro Assim Eu falei Nossa Consegui Conseguiu Muito que bem Ok Fechei Acabou Passei Fui para o Para o quarto Para o hotel Aí Outras coisas aconteceram Não sei o que Fomos embora Verão No porto Eu com o carro alugado Chegou no dia Seguinte A gente acordou Eu acordei Minha mulher não estava Eu falei Puta Aí me troquei Desci Ela estava no carro No sol Que já tinha ficado No carro No sol Um tempo razoável E ela estava no sol Com um lenço Umedecido Porque era feriado Então não dava Para lavar o carro Limpando Por dentro O carro E a gente no porto Tendo que voltar Para Lisboa Falando assim Puta Eu vim dar uma geral Aqui Porque realmente Estava O carro A gente tem que viajar E aí estava O vidro do carro Por dentro Limpando Com lenço Umedecido Que é um óleo Então cara Você não enxergava Absolutamente Nada Nada Ela tinha limpado O carro E não dava Para enxergar nada Então a gente voltou De viagem Com o vidro aberto Parecia aqueles maquinistas De trenzinho De brinquedo Seguiando assim Olhando para fora Para você conseguir enxergar O tempo Que a gente ficou Tinha essas coisas Meu Deus Cara Ela não empolou Ela sujou mais ainda Maravilhoso Ela se espalhou Olha Essa história toda Serviu Para a gente dizer Para os homens Que estão assistindo Que assim Se dá para mirar A boca de uma longa É que vocês acertam o vaso Vamos falar Sobre isso aqui agora Cara Você sabe Que eu sou Minha família A única mulher Da minha família É minha mãe Então lá em casa Era invertido o negócio A tampa Ficava baixada Para a gente poder Porque a gente Não conseguia mirar Então pelo menos A borda Do vaso sanitário Ficava seca Olha Eu só fui mudar A minha cabeça Quando eu casei Porque eu comecei A conviver Diariamente Com uma mulher Porque eu só tinha Homem na minha vida Então a gente Deixava a tampa Baixa Eu não usava a tampa Para o que era Para usar A tampa Não a tampa Do vaso A de sentar A de sentar A gente não usava Não tinha Levantava as duas Olha que coisa Cara Eu nunca usei Eu nunca usei Essa tampa Nunca usei Que Eu quero ver como é Que é Que doideira É isso E as a gente tem Superchat Ô Vitão É Beats Nós temos Beats Beats Faz as honras aí Para a gente Com a sua voz Você quer que eu usei Segue É Claro Deixa eu dar uma olhida Vai Que você já As pessoas não estão te vendo Você pode fazer uma voz A primeira mensagem que tem É o Caduzeira Ele mandou 300 bits Ô louco Falou Cris Minha eterna Representante de sala Muita luz para vocês Uma nova empreitada Cadu Só termino de ler Tá bom Estou muito Estou muito mega super feliz Por tudo que conquistou Sempre vou no alto E agora vai dominar O podosfera Te amo Gente Deixa eu falar Cadu Carlos Eduardo Minatel Meu colega Da quinta série Mentira 1993 Em Campinas E a gente se encontrou Na internet Depois de muito tempo Eu sou de Sorocaba Mas morei em Campinas Um tempo E Meu Cadu Extremamente querido A gente Se reencontrou Na internet E mantivemos o contato Eu fui representante De classe Na quinta série Por isso que ele falou Minha eterna representante De classe Por um momento eu falei Cadu Isso era poder Ser representante Muito Você tá doido Professor saia da sala Eu anotava os nomes E não ser odiada Por ser representante De classe Já é outro ponto Pois é Você sempre tinha espaço Em time De tudo Que você podia imaginar Não, mas foi uma turma Muito querida Por isso que eu falei O nome dele todo Porque dessa turma Eu sei o nome completo De quase todo mundo Porque eu fui uma turma Que marcou Nossa, cadu Um beijo enorme A quinta série é um marco É É a transição Lá do fundamental Pro É quando você passa Pra caneta Que o lápis Vira caneta Caderno de espiral Tem que rasurar É O caderno para de ser o brochurão E passa a ser o caderno Você começa a ter várias matérias Com professores diferentes Nossa Porque antes era a mesma professora É isso Cara, eu lembro que eu sou daltônico Eu não vejo cor Então Não, eu vejo assim Só as cores primárias Essa Cortina vermelha E aí a minha mãe Comprava Uma Um estojo Daqueles Da Johan Faber Castel Sim Com 64 lápis Você tinha isso? Você era boy? Pum Não, eu era Eu era Eu tinha cabelinho Eu queria ser o John Travolta Então eu me vestia de John Travolta Eu tinha um terninho Com colete bege Com camisa marrom Sapato no cacinho É E eu ficava me dando Meio assim Que fofo E eu me dava dor de cabeça Eu abria aquilo pra pintar Eu fui descobrir que eu era daltônico Porque eu fui fazer uma Aquele negócio de mimografia Que era Você pintava caras de não sei o que E eu estudava em escola marista Estudava no Arque de Ocesano E me deram um Marcelino Champanhar pra pintar Cara, eu pintei e pareceu a Relia Aí chamaram minha mãe e falaram O Derico, o João, né O João tem algum problema Porque olha O Champanhar que ele pintou Aí foi Aí descobri Sabe que eu trabalhei com o daltônico Num evento E eram 10 dias de evento Salão do automóvel, sabe? Que você passa 10 dias ali Na pegada É, aí vira família, né? Por 10 dias aquelas pessoas viram família Porque você passa 10 horas lá E ele daltônico também E aí Um dia a gente tava tendo uma conversa Uma conversa maior séria, tadinho Eu zoei com ele Porque ele falou assim Daltônico é uma doença muito séria A gente sofre A gente devia ter benefícios na sociedade A gente devia ter vaga especial no mercado Eu falei Mas tem, são as verdes E aí Ele ficou E aí Ele parou 5 segundos Sabe? Tipo Ai, que ódio Eu cair nessa Mas daltônico Quer dizer, é uma doença É, não É uma condição Mas é porque ele tava assim É É É um absurdo Não sei o que A gente sofre Que hoje devia ter vaga Eu falei Mas tem? São as verdes Tem mais, Vitão? Pra nós? Que nós estamos rompendo os horários Nós aqui Temos mais um Tem o HNHunt1606 HNHunt1606 Salve, meu parça Ele até começou aqui, ó Salve, Cris Salve, Yas Ó, ele tem Pergunta pra vocês A primeira é Se eles podem vender Um produto Personalizado do Vênus E se ele consegue Mandar um presentinho Aqui pra gente Presentinho sempre pode Presentinho Aqui, ó Vou passar a calma pra você Tá na descrição Toda a caixa postal Pra você copiar Olha Só que daí, ó Temos uma caixa postal Deixa bem certinho Que é Pro Vênus Porque senão vai chegar aqui A rapaziada do Flo Vai abrir E as meninas não vão ver Boa Deixa claro Agora sobre vender os produtos Bota o nosso nome E em volta Você põe um veneno Que é pra quem botar a mão E não for nós Que isso, meu Deus Se alguém abrir Não for a gente A bomba explode Explode É melhor não fazer isso aí Isso funciona com reconhecimento facial Perigoso Ele só quer mandar um presente Reconhecimento facial É bom Abre o presente Põe a digital Isso, pô Daí tem mais um pouquinho Que ele mandou uma mensagem Ele pergunta se ele pode vender Produto nosso Ah, é verdade, né A gente não respondeu Espera a gente ter a nossa loja oficial Pra gente ver como é que vai ficar isso daí É isso E nós vamos ter nossos produtos Nós acabamos de nascer Somos bebês A gente fez assim na casca do ovo Que bonitinho É muito fofa É muito bom Ele perguntou pro Derico Se tem alguma história épica Que você gostaria de contar Além das que você já contou É assim Por exemplo Tem uma coisa Que a gente tava até conversando aqui Antes de começar Que as pessoas não sabem Que o meu nome é João Frederico Porque Derico é uma coisa muito Inusitada Parece um nome É E ninguém fala Derico Porque Derico não é uma coisa Que você tropeça na rua Como é Mário, João Fred aí ainda vai Então E eu escapei do Fred Porque meu avô Meu bisavô era Derico Federico Chiotti E ele era o Derico E eu fui o próximo Frederico da família Então eu era o Deriquinho Era o meu apelido Quando ele morreu Fui alçado ao patamar de Derico E fiquei como o Derico Então eu escapei do Fred E quando eu entrei no Jô Jô Derico, Derico, Derico E as pessoas Alberico Odorico Derico era uma coisa muito Doritos Então, tem Doritos O cara chegou pra mim Um dia na festa Isso eu já contei Eu estraguei sua piada Eu fiz o que não era pra fazer Não, não, mas era Doritos Chegou assim Cara, eu te conheço Desculpa Você é o Doritos Mas tem uma Que eu tava numa Eu tava num show Aqui em São Paulo Num 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 Pife Aí acabou o show O meu produtor falou assim Meu, é aniversário do meu irmão Vamos lá Eu tava com a banda Falei, vamos Tudo bem, né Eu já conhecia Então vamos Então eu tava em três carros O meu produtor tava num carro Eu tava num carro E a banda tava num carro Saímos e era do lado Assim, tipo Das duas quadras Você chegava no prédio Do 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 Irineu, né Do irmão do Werner Que era o meu produtor Aí, cara Chegamos Cada um foi parando o carro E quando eu cheguei Tinha um carro Saindo O cara tava A mulher dele Que tava guiando E o cara tava saindo Justamente dessa festa Por onde a gente ia Tava saindo E ia parar E eu Falei, puta Eu vou dar a volta E vou parar Onde esse cara tá parando E aí Quando esse cara Tava entrando no carro Ele me viu Ele falou Derico Eu falei, só Ele Pum Derico Demais, cara Você é demais Pô, eu te adoro Minha mãe te adora E tal É uma das coisas Que eu mais escuto Minha mãe te adora E tal E tal E não sei o que E aí eu tava parado Atrás do carro dele A porta dele aberta E eu aqui E ele pulando aqui Ô Derico Tirar uma foto Tirar uma foto Tirar uma foto Aí a mulher dele Que tava aqui Saiu Então ficou as duas portas abertas O carro ligado E eles dois E eu dentro do carro E os dois aqui Pum Tirar uma foto Ah, tirou foto E tal Você é demais E a mulher voltou E ele Também Te amo E tal E voltou Tudo isso aqui Tava acontecendo Na frente de um prédio E nesse prédio Tinha um segurança Tipo um Man in Black Assim Um cara bacana Parado Ele saiu Ia entrar no carro O cara Perguntou pra ele Aquele cara É o Derico? Aí o cara Respondeu É Aí ele perguntou Mas é o Derico de Paula? Cara E eu dentro do carro Falei Caralho O que que passou Na cabeça desse cara Bicho Derico de Paula Aí a banda Que tava me esperando Pra eu parar O carro começou Mas chegou O carnaval Bicho Aí eu Meu Eu falei assim Cara Inacreditável Como que esse cara Conseguiu pensar Nisso Ele fez o mais difícil Que foi juntar O Y com o H É É E tem alguém Que chega e você Fala E aí Bira Eu já dei autógrafo Outra pessoa Eu já dei autógrafo Como Bira O cara chegou Tirou foto Comigo Falava assim Ah meu Meu amigo Meu amigo Bira E eu falei Oh muito prazer Eu não sei se as pessoas Também foram Complacentes com o cara Falou Meu Dá um autógrafo aqui Eu fui lá O que é o seu nome Ah Marcelo Ah Marcelão Um beijo Bira Aí cara Chegava segunda-feira A gente ia gravar A gente falava assim Pô eu estive lá em Maceió Eu dei um monte de autógrafo Pra você Bira Quando você for lá Você tá com a Bira 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 demais Bira Bira Um grande amigo Um queridaço Saudoso Saudoso Muito legal Amém Tem uma coisinha aqui Que ele te perguntou também Que eu esqueci de falar Ah da mesma? É Cris o que você acha Do caso de hoje do Danilo? Cara Eu não tive tempo de parar Pra ver ainda De verdade Não é papo não Eu falaria Eu de fato acordei Fui pra rádio Ninguém me passou trote hoje Mas fiz o programa Vi direto pra cá Já entrei em gravação Entrei direto pra cá Não tive tempo A única coisa que eu fiz Fiquei sabendo da notícia Mandei uma mensagem pra ele E a gente ficou de se falar Ele falou Na hora que a gente tiver um tempo Eu te ligo Até agora eu não falei com ele Então eu de fato Não sei Eu não teria O que que aconteceu? Quer dizer Eu não sei se pode falar Não O fato O fato pode O fato pode É que na verdade No dia da votação lá Da Da imunidade Lá Da PEC Da imunidade Que votaram agora Semana passada Dez dias Sei lá Sim Sim Sabe Aquela Vergonha Foi anteontem É que o meu cérebro De Big Brother Pensou Imunidade Imunidade Do anjo É Então Foi agora Teve um debate Tá vindo esse último dia A imunidade parlamentar Foi votada e tal E aí o Danilo Juveira Então Estavam querendo Colocar isso no mesmo pacote Tipo assim Se aquilo é Isso também é Mas aí tem um desdobramento Não falei Não falei com ele ainda O que eu tô sabendo É notícia de jornal Igual qualquer pessoa Que leu Google hoje É que É Ele não tem Ele não é um político Então A denúncia que fizeram Pro Daniel Oliveira Não serve pra ele Porque ele é um cidadão Sim Corre de outra forma Isso Entende É É um crime É uma questão jurídica É um crime civil Digamos assim Isso Eu não vou saber os termos Legais aqui Enfim Mas é que Tentaram Impetrar Impetrar Isso Obrigada Impetrar Em cima dele A mesma lógica Do Daniel Oliveira Sendo que ele foi Acusado E cobrado Como agente público Como político Que o Danilo não é Então aí tá tendo Esse embate aí agora Parece que bateu No STF A STF se não me engano E negaram E caiu Enfim É por isso que eu tô falando O que eu estou sabendo É a notícia assim Aconteceu isso Isso é o que eu sei Eu não tenho como falar nada ainda Uma opinião formada Porque você não analisou Porque eu não conversei com ele Ainda A gente não teve esse tempo De bater papo Passei o dia inteiro aqui Ele provavelmente gravando também Então a gente E ele falou isso hoje? Não Ele falou no dia Enquanto tava tendo a votação Ah enquanto também E por que só hoje Veio a público isso? Não Porque hoje foi a decisão Tipo Do cara entrar com o pedido Pedindo a prisão dele Mas quem é que fez essa denúncia? Tem Eu vou falhar com isso agora Eu não sei Ah tá Mas enfim Entraram com o pedido Se usando Da lógica Da mesma lógica Do Daniel Silvestre É isso Mas aí como corre Por outro caminho Não foi aceito E aí Enfim Tá nesse embrólio aí agora E eu não vou saber dizer Porque eu de fato Tudo que eu sei Vai até aqui Quinta-feira a gente comenta Como o que a gente fala O que a gente expressa É uma coisa tão delicada hoje É É tão difícil isso Eu entendo genuinamente a revolta Eu entendo genuinamente a revolta Dele É Sim A gente entende a revolta Porque Mas é que a forma de se expressar É que é uma coisa muito delicada É Às vezes não condiz Nem com o que o cara é na verdade Ele simplesmente desabafou É Mas aí Sabe o que me dói? É eu ver Por exemplo Uma imensa passação De pano Pra tudo que a Carol Kunká Falou durante um mês Sendo uma escrota Mas porque ela Segue ali uma cartilha Uma cartilha Uma conduta Uma conduta E aí Como o Danilo já é o odiado Aí quando ele fala Não tem perdão Aí quando ele fala Não é um momento de raiva Ele é um odiado Não é Ele é um odiado Por uma turminha Por um grupo Mas o que eu quero dizer É assim Ali Ele não pode ter tido um momento Não, então Exatamente Isso que eu estou falando Ela passou um mês É aquele momento de angústia Que o cara vai lá e explode Só que ele não tem É uma coisa muito delicada Porque você Por incrível que pareça Você mesmo pra explodir Você tem que ter um Um cuidado Um cuidado Porque Quantas pessoas te seguem É muito louco isso É muito louco isso Então Enfim Vou repetir Ficarei devendo isso Porque eu preciso Entender Entender Você terá mais Até as questões legais E pode trazer isso Pro Extra Vênus Também De repente De repente A gente bate um papão Sobre isso Mas é Vou ficar devendo Essa resposta Pergunta Outra com o Raiz 4 Pergunta essa com maçãs Aí é gostoso Eu sabia Essa com maçãs Não é assim? Acabamos? É isso Muito bem Derico Obrigada Vamos ali Olha certinho Respeitamos o nosso prazo Ah tinha Tem horário É porque hoje o flow Temo porque o flow Daqui a pouco Tá pegando fogo O negócio aqui Um mestre em cancelamento É Nego G É Então assistam o flow Com o Nego G É isso Ah vai ser hoje Nós vamos descer Estourar pipoca Ah que legal Toda vez que a gente Desce essa escada Tem uma surpresa E a gente vai parar A frase por aqui Porque não queremos Pra você E é muito legal Surpresa Muito legal Adorei Surpresa Adorei estar aqui Muito obrigada A forma como a coisa flui É uma conversa É muito legal Aliás flow é isso É isso Estamos aqui nos estúdios flow O ambiente é muito bacana Muito acolhedor E aí aqui Vênus É um papo muito legal Muito legal Que bom Que bom Assim Das várias vezes Em que eu tive a oportunidade De falar sobre as coisas da vida E de participar de programas Esse tipo de papo É muito legal Sim É muito legal Porque é livre Você fala Se agradou Agradou Às vezes você está falando Alguma coisa Que não foi tão Esperado Ou ter uma expectativa E tal Mas no conteúdo geral É exatamente como a gente é A ideia do papo É isso aí Você colocar As coisas Suas São duas horas Para você Vocês são muito Queridas Obrigada Obrigada Que honra A gente ouviu Que a gente é querida Do Deico Olha Eu quero te agradecer muito Pela sua disponibilidade Desde o primeiro momento Desde a primeira mensagem respondida Às vezes o pessoal fala assim Ah é convidado de uma É convidado da outra O que a galera não sabe É que a gente fica nos bastidores aqui Trocando as figurinhas Cada um que uma consegue falar Que a outra consegue falar A gente Eu pego o contato A Cris pega um contato E o pessoal da produção Toda a nossa conversa É dividido E ela fica angustiada Junto comigo E a gente está ali Então a tua resposta Quando chegou Eu cheguei Eu dei Eu dei Tanto que o Di Lopes perguntou Quem que a gente estava esperando Muito vir Ah é verdade E a gente falou O Deir É E aí foi isso Daí contamos a história lá Falei cara A gente está muito ansiosa Então muito obrigada Pela disponibilidade Obrigada cara Obrigada vocês De verdade Eu acho que Para mim Assim É muito legal Eu lá de casa De Indatuba Quietinho lá No isolamento Saber que o nome da gente É veiculado em Mesas de reuniões Mesas de pauta Total Muito Muito E o Di Lopes ficou puto Que a gente pensou em você antes dele Ele falou Droga Será que eu consigo para a segunda? Você sabe que é legal Por o seguinte Porque a gente tem Eu estou me estendendo aqui Tem horário Não Mas pode Mas é Então Só para fechar O quão é legal Para nós Depois de praticamente Quatro anos Mais Vai para o quinto ano Que a gente está fora Da TV Que o programa acabou Saber que as pessoas Ainda lembram de nós Você não deu São Carmen Miranda à toa Né meu amigo Vocês são inesquecíveis Mas é legal Porque assim Quando terminou o programa As pessoas falavam assim Puta Vai dar seis meses Ninguém mais vai lembrar de você Vai cair no esquecimento Porque a mídia é ingrata E não foi nada disso que aconteceu Porque a gente tem uma vida lá dentro Da televisão E dentro do coração das pessoas Que realmente é uma coisa De uma semente mesmo Que foi plantada E hoje está germinando Muita gente está tocando Por conta da gente A gente criou uma geração De músicos De instrumentistas Mesmo as pessoas de fora da música Stand up Como comediantes Tem um respeito muito grande Por todos nós São referência pra caramba Por conta do Jô eu acho Por conta do trabalho Que a gente fez Então nada disso é por acaso E nada disso se joga no lixo também Esse lance do apresentador Interagir com a banda De onde veio Entendeu? Vocês criaram um legado aí Então é muito legal isso Poder saber que a gente está Está nesse caminho Eterno Apenas obrigada E desculpa se eu atrapalhei Sua história do Doritos Não, mas não é É porque Não era esse o punch Não, não, não Não é mais coisa depois Porque vocês acabaram de falar Nunca corte um homem Em seu monólogo É Aí eu estou aqui quietinha Doritos Mas essa do Doritos Meu cérebro Doritos Meu cérebro Só falou assim Vai lá e fala Doritos Aí eu vim e falei Doritos Eu chegava pro cara Quando ele me chamou de Doritos Eu falei Pô, você deve conhecer Minha mãe É Dona Elma Que é uma chuta Puta, coitada Ótimo Obrigada, minha gente Sigam o Derico Nas redes sociais Instagram Sempre tem novidade Como é que fala Seu sobrenome? Ciote É Chiote Mas é Ciote É Youtube E Facebook É Derico Oficial E no Instagram É derico.ciote Bom, pra achar fácil também Na No Instagram do Vênus Tem uma foto lá com o Derico Marcado Daqui a pouquinho a gente posta Fácil de achar Sigam-no Tá? Se inscrevam no canal do Vênus Deixem o like Compartilhem o vídeo Isso Ai que beleza Acompanhem o Instagram do Vênus Pra acompanhar a agenda Que sai todo domingo Sigam Arroba Cris Paiva No Instagram Com dois S E Arroba Yasiacine Obrigada mais uma vez Você tem uma última palavra Minha querida Não, só mandar um beijo E como é que a gente vai finalizar? Vamos, vamos Dá pra pegar as duas? Dá onde? Aqui? Eu vou fazer a Eu vou cantar a trilha final do programa Ali então Ai que marco Pra pegar as duas Tá É A trilha do programa era É Pode ir Agora hein Bem 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 Tchau